Música Ó, eu quero respeito que tá no ar Tá no ar Vem Tá no ar O Y, é? Isso Então vem aqui, ó Chama a família Foi todo mundo na sala Com direção de Ricardo, piloto de Guadaluza Vem, 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 vem Oi a família, vem, por quê? O Y que está no ar Que Y que, hein? O Brasil espera O Y A gente, nossa senhora Eu tava vendo os pedacinhos do programa Mas tá lindo hoje, tá demais Então não vamos nem vacilar Denis Mota tá ali, meu amigo A gente também T procenta bem Piscuita e Ricardinho E agora a gente vai pra rua Mas a gente vai direto, porque o sofá Tá na rua, a senhora quer zap 校a piloto Fala Batata, meu nome é Marcos Batata, mano Meu marido Dilmos, eu te amo Um beijo pra você, tá? Você é o melhor homem do mundo Quem é? Dilmos, Dilmos Eu já tinha ouvido Cartola Agora Batata Essa é judião, hein? O que foi, irmão? Dilmos, eu te amo, tá? Um beijo pra você, Dilmos Meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? Aciona, quero ver, quero ver Vamos ver a galera na rua Essa aí não vai dar coisa boa, não É pepino, tia, é pepino Que tiro pra ele Opa! Ixi, foi tudo pro buraco Foi pro buraco Que tiro pra ele, que tá um arraso Nossa, misericórdia Sai daí, Terezinha Acabou de fazer a live, mulher Caiu na fossa E agora, como é que fica? Acabou de fazer a live Tinha pra aproveitar esse buraco aí e fazer um ofuror Ofuror? Tá bom Faz Deu a largada Deu Olha o que vai acontecer Sai todo mal desse cavalo Esses cara é burro pra caramba, hein, mano O cara voou três metros de altura Três? 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 Vamos atualizar o GPS dele, hein Um acidente desse Se não machucar ninguém É incrível E agora, e o seguro? Quem paga? O cavalo? É cavalo? É um boi, não é um boi? É um boi, não é um boi? É um boi, né? É um boi Ah, é um bezerro Não Acho que é a vaca, hein Não é uma vaca? Vaca? Não dá mais pro boi mesmo É um boi, né? É um cavalo Zap, 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 zap O sofá tá na rua É, vamos lá Olha o que ele vai fazer Isso Olha o que ele vai fazer Olha o que ele vai fazer Olha só o cara É uma bichola Não é, é É Bem louco, trilogo Chafado, conseguiu quebrar o muro As camisetas desse cara aí Eu acho que ele era São Paulino, hein Ô Ángela, esse cara era São Paulino, Ángela? É, olha lá Responde aí, Ángela Eu avisei, negão Ajuda aí Sai do armário Marcia Pantera Nunca mais me ligou a Marcia Pantera Tá com saudade, negão? Saudade Olha só Isso era o começo do encrenque Porque se não se faz pra garantir o contrato Olha lá Isso é paixão, velho Esse é o encrenca Vamos lá, Bate Bate? Você é uma fera, vamos lá Olha a tia, a tia tá bem louca Vamos Olha o que ele vai fazer A seguir, imagens fortes É isso mesmo? Tem certeza? Ai, 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 ai Doou aqui agora, hein Ai Ah, que que é isso? Que desgosto Não faz uma coisa dessa Ai, desgosto Vai, 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 vai Isso Ai Olha lá de novo, ó Ah, assim vai acabar com o negócio do homem, né? E aí, tia? Ai Não usa mais Não usa? Não usa mais Acho que ele já não usava Agora pronto, acabou Não doeu nada Não Não doeu nada, olha lá Você que pensa que não doeu nada Amém, Maria Olha aí Nossa Que que é isso? Que que houve? Eita Tomou uma zinha Ô, toa, seu boca de litro Eu vejo Eu vejo A tia detona A cueca vai cair A salsa vai cair Tá caindo Já caiu Levanta a calça aí, ô pingus Você também faria isso aí, não faria? Eu não Não, eu nada Eu também não Isso aí é pra super-homem Olha o que ele fez Ele vai levantar Fica olhando, ó Olha a levantada Nossa, mãe do céu Matou na fé Nossa, levanta, levanta, levanta Pra cair de novo? É melhor ficar lá Vamos lá Zap, zap Isso, deixa ele parar Daqui a pouco ele sai Olha lá, tocou pro lado Tocou pra direita Tocou pra esquerda Olha como é rolar O sonho do lance Pelas barbas Foi nada Segue o jogo Segue o jogo Foi nada Foi nada, pô Lanço normal Foi na bola Ele se jogou Ele se jogou Jogo de corpo Jogo de corpo, negão Arnaldo Nossa, mãe Comenta aí, pode um negócio desse, Arnaldo Pelo amor de Deus O cara desse tem que ser preso, velho E aí, Ricardinho Vai Corinthians Vai Corinthians Amanhã Olha o que ele vai fazer É a mãe dele, hein Ele tá preparando ali É um trompete? Trombone Trombone O que ele vai tocar ali Olha lá Aí a mãe dele não para de estar avisada Fica olhando Fica olhando Olha Eu não sei por que ela ri Não vai sair nada Olha lá Será que ele toca mal demais? Olha lá Tá bem Nem a marcha fúnebre ele sabe tocar, né? Não Olha a mãe Olha a mãe Não é a mãe dele É mãe Ele fala Mãe, para de rir Toca bem Adia, adia, adia Zapi, 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 zapi Família tá em casa Cheguei Cheguei Olha lá Tá começando Cheguei É o Iron É isso aí O igreja tá no ar O zapi, zapi, zapi Cheguei Que igreja Melhor que o Facebook Ele não tem igual É uma fofoca Todo mundo sabe Do que eu estou falando É do azar É do azar É o zapi, zapi Mais esperado do Brasil É do azar É do azar O que eu estou falando É do azar Filmei uma gatinha Banhando de mangueira A danada é gostosona E não é brincadeira Joguei no zap, zap Só pra sacanear Agora esta gatinha É mais famosa Que o Neymar É difícil ser Mais famosa Que o Neymar O azar O azar É o zapi Pega a barriga Olha a barriga Está escrito Zap, zapi É do azar É bom demais O igreja Vamos ver como começa Vamos lá Vai moleque Vai Não moleque Começou mal Essa perna curtinha dele Não aguentou o trecho É a calça dele É a calça É a calça do sertanejo Será que é? Olha Ele escorregou Ele tentou pular o negócio Ali a mesa Ave Maria Fez errado, né? Errou Você dá risada Olha o alemãozinho Você gosta Dá risada Que não foi você, viu? Vamos ver o que vem Vamos ver o que vem Pode botar no grupo Que o Increca está no ar Quem colocou essa rede aí? E é uma rede de vôlei, né? É, mas está baixa, né? É Ele ia jogar pique de tênis Com o meu amigo jacaré Pode ser E com a vitória Filha dele também Tenho certeza Olha lá O nego da risada Que burro Está zero para ele Vamos em frente Vamos em frente Que o Increca está no ar Avisa todo mundo Vamos lá Ah, não vai dar certo, né? Já Está lavando o carro Já aproveitou e tomou banho Já está aí e lava também Foi legal essa Foi legal Achei que ela fosse afrontar Com a mangueira Ela caiu dentro do balde, ó Olha lá Ficou certinho E a caranga estacionada? Cara, eu não sei ser Carrinho de brinquedo, hein? Cada vez menor Esse saco de pipoca aqui Está de brincadeira, hein? Olha lá Ela vai com tudo Olha a caranga Olha lá Caminhonetona Está rindo do que, homem? Mas é para rir só, hein? Só para rir Não vai me aprontar, hein? Só rir Não Ô, filha da bola Passarinho Eu não conheço Passarinho come pedra, né? Porque ele sabe Ele sabe o que ele tem É, ele sabe O que vai rolar? Olha a outra volta lá atrás Olha O GAR Mentira 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 Até eu assustei Isso é sacanagem, mano Não É nada Olha lá E o posto do Bobichão Ali no lado direito Olha lá Olha lá Nossa, velho Ele lavou a garrafa Lagou tudo O pior é a garrafa O pior é o desperdício, né? Desperdício Olha Vai lá Olha o trabalho que ela teve De tirar todas as prateleiras Da geladeira Para entrar, né? Oi, Marceira Oi, Marceira Oi, Marceira Não, o que é isso, velho? É um drone? Ah, mentira É isso que você falou, Dennis É um drone, olha lá Isso aí, olimpíadas de inverno Que está rolando Cai um drone Quase pior na mina, velho E é um drone grande, né? Olha lá Parece o Dion pilotando esses drones Olha aí, ó Não, aí parece o Kim Eu e o Kim Deu certo? Mais ou menos Uma asa já parou Vai estar dando tudo certo Cena de filme Olha lá Que coisa, né? Essas olimpíadas Tem um monte de acidente, cara Tem um monte de coisa Vocês vão ver aqui Não vai chutar, não O que é isso? É o carro do Ricardinho? Ó, Jean Meu amigo Jean Não me arruma um carro desse, hein, Jean Vai chegar um novinho, Tão 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 Tá de brincadeira, hein, Miguel? É isso, ó Olha lá, ô, Polinho Ô, Chávez, ó Dá uma olhada aí Tá de brincadeira, hein? O Didi é... O Didi! Vamos que vamos Pisa, 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 pisa Ah, não vai dar certo A ideia é boa E a música? Ai, 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 ai Ó o copo na mão Ó lá, o capitão falou Ó o copo Ó o copo, ó, ó Ah, não ia dar certo, né, velho? Quase deu Esse escorregador é legal Tem um trilho pro carrinho, você viu? Foi a grava que atrapalhou Ó, ele tem um trilho pro carrinho Ó, no trilho ele foi bem Ele quis salvar o copo Por isso que ele caiu Mas não ia dar, né Esse escorregador é legal, hein, velho? É legal Tem um trilho pra botar o carrinho, ó E o churrascão rolando Pega o óculos e vamos em frente Vamos ter mais chance Vamos embora, vamos embora Sem Deus vai dar certo Então vamos ver Ah, não dá certo isso Ah, não dá certo isso Não vai dar certo Ei, não vai deixar escapar, filho Escapou Escapou Ó lá, vou te falar Nossa, velho Mas ele fez certo Fez Fez certo? Mas deu tudo errado Ele encaixou um rojão no outro E levantou bem alto Tá tudo errado, dele Ó lá, será que tá pra baixo o negócio? Ah Será que ele tem que dar o negócio ao contrário? Ah, o de cima tá pra baixo Ele inverteu Ele inverteu Ah, entendi, piloto O piloto falou Ele vendou três Ah Eram três O piloto que falou Ele vendou três Ah Acontece Olha aqui Eu errei 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 Três vezes Três vezes Esse é o Antônio Esse é o Antônio Existe a barriga de chope Existe, mais ou menos igual a essa Existe a barriga d'água Também E existe a barriga de pia Vamos ver a barriga de pia O que é isso, moleque? O que é isso, moleque? Passou a barriga ali Focado, meu Focado não, malandro Olha o moleque, velho Olha isso Ele para a barriga E ele tá lavando a louça Ainda é prendado, ó lá Boa Olha lá que filha da mãe Olha lá, a Bianca De oito anos, ó lá Ele lava a louça pra ajudar a mamãe E bota a barriga na pia Olha o que é meio que ele lava a louça Mas quando esfrega a louça Tem que fechar a torneira Não pode esfregar Porque a torneira bebe Ah, mas ele não deve nem alcançar A torneira lá É isso aí Olha a barriga do piscuinho Essa ele enxofre Esconde isso Ai, que tuuuudo Já tá querendo casar com o menino, ó Já tá querendo... Já lava a louça Ele lava a louça, ó É um partilhão Já tá de olho Não, esse brinquedo não dá certo Que tiro para esse Que tiro para esse Esse brinquedo não dá certo, menina Caiu caindo mesmo, né? Caiu mesmo, ó lá Tomou um capote, ó Corregou Que tiro para esse Bateou, passou Ave Maria Ainda tava filmando, né? O cara que filmou gostou Vai Vai Que isso? É pra frente a bola e você fica aqui Não é isso? Ele fez tudo errado, é ela? Tudo errado A bola vai pra frente E ele pra trás Não é você vai pra lá E caiu na outra canaleta a bola Olha, ó Olha, olha Ele mandou pra lá a bola Olha a bola indo na canaleta aqui do lado Nossa senhora Você tá muito louco, tio Tá muito louco Olha lá Meu Deus do céu Foi na canaleta mesmo Jogou fora o negócio, bicho Vamos lá, que o engrenca tá no ar Vamos por tudo Nossa, você viu o feio? Vocês viram, viu o que tá aqui, ó Olha, me tira o olho da tela Me tira o olho da tela Olha o japa Olha o que vai acontecer com o cara Conseguiu, ó Perigoso Perigoso Onde já veio? Putz Cara, ele tá no circo Sei lá onde ele tá fazendo isso É uma apresentação de circo, ó lá É, olha lá Profissional, o negócio quebrou, eu acho Ele bate a cabeça ali embaixo Olha lá, fica olhando agora, ó Escorregou a matinha ali, ó Escorregou alguma coisa ali, já Olha o tijolo, ó Ah, eu acho que ele soltou Ele que errou, né Eu também acho que ele soltou de propósito Mas não pousou bem Meu Deus do céu Não pousou o avião Bateu, bateu Ô, baixo É tetra Ô, baixo, você tá bem, irmão? É no carnaval, ó lá É tetra Ô, baixo Aí, ó, exemplo aí, ó O que que foi? Carroça com seta Ih, tá dando seta Claro mesmo Olha lá, durante a repara Que tinha seta Olha lá A carroça tá dando seta Legal demais, né? Moderno Tá dando seta pra virar, ó Mas ele é esperto Ele não colocou placa Ele não colocou placa Não vai tomar multa É verdade É verdade Muta, hein? Avião, hein? Nossa, como tem multa aqui no país Ah, mentira O leão e o cachorro O leão e o cachorro O leão branco, esquisito, né? Olha lá O leão albino Olha que legal, cara Ele é amigo do cachorro Legal mesmo Quer saber se ele não era pequeno E foi criado junto? É, pode ser Olha que legal Parceiros Ah, legal demais isso Ai, que tudo Até o leão é amigo do cachorro Que legal Zap, 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 zap Família brasileira Lincada no igreca Olha, limota o som Vai Olha esse menino Olha que bonitinho Gosta, né? Olha que legal Muito legal Que figura, bicho É isso aí O igreca começou Chama a criançada Olha lá Faz igual o Luiz Felipe Da freguesia do O Que está assistindo o igreca Um abraço, Luiz É muita alegria 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 Vamos ver o que vem Vamos ver Zap, zap, zap Vamos já Vamos de fora Esse vídeo é legal de olhar Você viu o que ele vai fazer? É gelo ali, ó Ele não faz Passar por baixo É um lago congelado Abraçada com abraçada Ele quer Vai perder Vai ganhar Ele vai sair por um buraco ali, ó Ele tem que passar E sair por um buraco Olha o buraco aí, ó Olha o buraco Ele passou o buraco Ele errou Ele errou o buraco Aí os amigos falam Meu, tem que sair daí, cara A temperatura A temperatura da água É gelada demais É, tá congelado E ele pode se afogar E o cara quebrou ali É E ele ia morrer E cai todo mundo, ó lá O japonês errou o buraco Olha lá Ele entrou embaixo do gelo Falou, vou sair ali Passou ré E o pessoal aqui na plateia rindo já De novo De novo, ó lá Ele vai embaixo do gelo, ó Ele falou que ele vai embaixo do gelo Dá um gênio pra ganhar essa prova Michael Phelps Ele tinha que abrir o olho ali Henning Cavett É isso, correto Ele tava de olho fechado Vai ganhar Passada com braçada Michael Phelps Henning Cavett Ele tinha que sair aí, ó Vai ganhar Vai perder, vai ganhar, perder Mas não sentiu que tinha um buraco ali em cima dele? Olha os caras chamando ele Ele pode morrer afogado Ele não tem como subir Ô, foi do lado Mário, Mário Passou do buraco, Mário Olha lá O cara fura, ó Pega ele ali, ó Olha, cai todo mundo Japonesado, atrapalhado, né, velho Mário passou buraco feio Ah, não é possível É possível sim, né, velho Tá de... Olha lá Ele andou quase para de perto ali Ô, tá de brincadeira, né, velho Tá frio Tá frio Tomar banho nesse frio, p*** Ninguém merece O japonês que quis, pô E a plateia tá falando junto Igualzinho, boa Olha essa doida aí Isso é banheiro do carnaval Banheiro de carnaval Olha, não é esse, velho Isso aí é banheiro de camarote Nessa boca aí, ó Olha, olha Ela não bebeu nada, viu, pessoal Quase nada Olha, que doida, velho Que doida Imagina o que tem de micróbio ali Essa mina É mais de brincadeira Essa mina Ela é louca Ela faz coisas absurdas Aí a galera vai participando Boa Muito bom Eu não ouvi o que eu ouviu Ouviu sim Olha a cara do esperta ali, ó Olha que você tá no carnaval Vem casa de novo E você? Tá ali, a gente Tava em Minas Mas tanto faz onde eu tava Tô te esperando Tô te esperando Vai lá, negão Olha esse aí Olha esse Olha o pai brincando com ele Dá uma olhada Não tem altura pra entrar Na montanha-russa Nem com papel Não tem Sensacional Não é legal demais? Olha lá É bom demais Olha lá O moleque tem certeza Que ele tá na montanha-russa Olha lá Certeza É um minuto, ó Olha lá E pai E o pai tá até tremidinha Na montanha-russa Tem que ser pobre também agora É muito legal, cara É muito legal É de vezar o moleque É a pilha Esse negócio de montanha-russa, né Fica sempre medido Será que eu entro ou não? Olha isso aí que vai rolar Ó Ó lá Ô, Lery Ele vai dar uma cacetada O cara sai, ó Ô, Lery Foi lá no banco dele E ó, nesse jogo isso vale É permitido, né É permitido isso Volta, volta Você errou, né, irmão? Sabia que a maioria dos jogadores São banguelas? Ah, é? São banguelas E quando eles perdem um dente É tipo uma vitória pra eles Nossa senhora Que vitória Eu quero perder Dá de brincadeira Vai perder dente agora? Olha isso aí Cuidado aí O que foi que você está falando? Eita Segurou Ah, ele está no carrinho Ah, tem a manha Ah, aí está bom Ah, mentira Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Não Como é que tira ele da vida agora? Tipo tatu bola, né? Olha, tipo tatu bola Já quer pra tombar? Tô bem Bang, bang Já quer pra tombar? Tô bem A galera está com a gente Aqui no encreta Boa Muito boa, galera Boa Até animada hoje Onde é que... Por que que essa caixa d'água está lá? Incatinho Ela está em cima do pio Olha lá É Saiu pra dar um rolê A pergunta que o piloto me fez é Liga pra companhia de luz Ou pra companhia de água? Liga pra NASA Liga pra NASA Né, Denis? A NASA resolve qualquer problema Deve ter sido uma ventania A caixa devia estar saída Briga de casal Saiu com cano e tudo Vai ser bom Vai, pedala Nossa, velho Primeiro eu quero saber De onde é que ele veio E por que que ele fez isso, velho Olha a cara do maluco Olha lá Ele sabia que ele ia cair, né? É, cara Se isso aí for folha de mandioca Ele vai ficar pinicando inteiro Nossa, meu Deus do céu Se for uma mono, então Vem se divertir com a gente Avisa todo mundo Vai, vai chutar ali Aquele negócio de box Vai, é Vai chutar ali, ó Chuta, chuta Não Isso é pra dar soco Ele acha que ele o que? O Anderson Silva? Ele foi dar um chute, tá lá Nossa Não Não é, né? Olha lá Saiu no chão Olha lá Tomou um capote, irmão E fez pouco ponto Vai ficar assim, né, gão? É, sem correntinha Sem dente, né Ah, sem dente Pisa, 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 pisa Vamos ver o que vem, vamos ver Ah, não dá certo Alguma coisa Eu acho que tá rolando alguma coisa aí Vão tirar essa moto ali do caminhão É o kit, né? Ah, meu Deus do céu Nossa Nossa Já parece fogo? Tem uma moto grande Mas é grande Nossa Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara É grande Nunca vi Ih, cara E, ó Que isso, ó Eles estavam em quatro pessoas, porra E ninguém ajudou o cara Ninguém ajudou o cara Ninguém ajudou Quatro caras e ninguém ajudou Quatro caras ali, ninguém ajuda É hoje Vai, sobe, vai Não Mano, olha as costelas do maluco Vixe Maria Vixe Maria O cowboy vai te pegar Nossa Olha o que ele vai fazer também O cavalo não tá nem selado Não tem nada Tá tudo molhado ali, ó Parece o Messias, meu sogro, batendo as costelas Coitado do Messias Não consegue nem respirar Grande abraço pro Messias Tomara que ele se recupere É o cavalo ou o jumento? Tá com o Messias? Não, esse aí Que susto Messias é bom de gente filha Foi outro Foi outro Foi outro Foi outro Olha isso aí, olha que absurdo Ó, pessoal Esse exemplo é que a gente tá mostrando É o que não deve ser feito É Ela tá pegando o lixo Vai tubir o bueiro É óbvio Ela tem que fazer o que, né? É lógico, pegar a pá Pôr no lixo bonitinho Embrulhar E deixar pro coletor Não é verdade? É, lógico Essa semana choveu muito Em vários estados do Brasil Muitos lugares deu encheco Conta mesmo de bueiro entupido A prefeitura pode até limpar Que às vezes também não limpa Mas quando limpa A gente vai lá e joga Não pode fazer isso É a mesma coisa A gente que joga lixo Pela janela do carro Exato Não pode Ai, Brasil Agora E ela, posso falar? Ela fez isso quatro vezes E tinha três pessoas Do lado Tá vendo? É Ó O que é isso aí? É a família O que ele quer? O que ele tá fazendo? Ah, ela é ciumenta Ah, ciumenta É, ciumenta O bipolar tá falando aqui Ciumenta Ela tira a mão da mãe O papai é meu O papai é meu A mamãe vai lá e põe a mão Ela tira a mão da mamãe Ela quer atrair ela Muito bom Você gosta, né, negão? Boa Pocotó, pocotó, pocotó Pocotó, pocotó É cavalo ou jumento? É cavalo ou jumento? É no Japão Deixa eu ver Ah, mentira, velho Ah, mentira As japa muito louca, velho Olha o que elas estão fazendo Parecia um cavalo, velho Parecia um cavalo, velho A gente achou que era um filme do Naruto Ave Maria Vamos ver Zap, zap, encrenca Que isso? Não, ô Queimou o gato, velho Dá uma olhada Pega fogo no gato Olha o gato passando, ó Ó, ó o gato Olha Pegou fogo no gato Pegou fogo no gato Pegou fogo Só tem louco no mundo Na hora errada, no lugar errado O gato O cara é o do gato Eu nem vou falar nada Ele botou fogo no gato E aí? É a Olimpíada Ah, é Encrenca na média Ih, ficou, parceiro Vai, irmão Já era Já era Olimpíada de velho Isso aconteceu agora, viu? Vai escorregando do lado É o Popsled, né? É Pyongyang, né? Na Coreia do Sul Pyongyang 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 O leão Quem manda Quem manda? E o leão ali Olhando no zap E ela indo por trás O leão mexendo no zap Aí vem a leoa Daquela, ó Sorrateiramente, ó Ó o gás! Eu vi, viu? Eu vi, viu? Quem é essa? Quem é essa que tá no zap com você? Eu não conheço esse número. Vai lavar a louça. Pisa, 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 pisa. O que é isso aí? Ah, não vai dar certo. Alguma coisa vai dar errado. Ah, não. Ah, não. Mito. Meu Deus. Mito. Mito. Temos vídeo. Mito, Lasikin e Murilo. Mito. 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 Olha isso. Ave Maria, velho. Olha o que ele faz. Olha lá. Uh, velho. Esse é o bichão, velho. Esse é o bichão, velho. Enquanto isso, na sala de justiça. Vamos ver, na sala de justiça. Vamos ver. Pelos poderes de Guesco, agora. Viu bem? Agora. É o que vem. Eu tenho a força. Ele tem a força, irmão. Esse sapagete ali é fácil de derrubar também. A parede já estava caída. Ih, ele tem... Meu Deus. Ninguém falou que tinha uma atrás. Posso falar? Isso é coisa do esqueleto. É coisa do esqueleto. Eu não gostava do rito. Não gostava. Olha lá. Olha. Mas tem um truque aí. Você viu que tem um aramezinho ali? Ah, lá em cima. Tem alguma coisa em cima lá, amarrada. Quando ele empurrou, uma puxa a outra. Puxou. Morreu, mas passa bem. Não, tá bem. Mas morreu, mas passa bem. É, Marrompinho foi o amigo que filmou, né? Isso aí. Quem é que nunca tem... Ó, você que tem filho, seu filho já fez isso. Já. Já. Ou vai fazer. Ou vai fazer. E não briga com ele. Não, porque é legal pra caramba. É só lavar a roupa depois. Ele estava passando com o cachorro, ele viu uma poça lá. Eles adoram fazer isso. A poça lá, ó. Aí ele volta, olha lá. Olha lá, olha lá. Mesmo porque a Peppa adora fazer isso também, né? Quem? A Peppa. A Peppa Pig faz isso. A Peppa Pig faz isso. Adora brincar na lama. Na lama, olha lá. Pronto. É isso aí. Agora o Tadeu falou que a Peppa Pig faz isso mesmo. Faz, ela faz. O Tadeu agora com dois filhos, velho. É Peppa Pig pra mais. Zap, zap, encrenca. Família ligada no encrenca. Avisa no grupo, todo mundo que tá no ar, hein? O que é isso? O Beto Carreiro? Onde você vai? Aí. Ah, meu Deus. Tinha dado tudo certo. E onde ela caiu? 1 a 0 pro cavalo. Ela caiu no cocô, velho. O que é? É adubo, né, cocô? Adubo ou cocô? É a mesma coisa. Eu creio do ponto de vista. No dela é cocô. No dela é cocô. Olha lá. Ela caiu. Meu Deus do céu. Que beleza. Ainda bem que não machucou. Ainda bem que não machucou. Não! Faça isso! Ele vai casar! Não! Faça isso! A galera começa a gritar, olha lá. Ele tá tenso, né? Ah! É muito bom. Você viu? Você viu o pessoal? Tá mentindo? A galera começa a... Não faça isso! Ele vai casar, olha. Ele tá tenso. Faça isso! Deixa ele casar, pessoal! É verdade. Quer dizer, às vezes não. Às vezes não. Às vezes não. Quem avisa amigo é. Muito bom, Ricardinho. Eu tenho mil reais. Tem que postar uma foto da sua contasia de carnaval nas redes sociais. É isso aí. Vale mil reais. Você posta a sua foto e coloca a hashtag encrencaemfamília. Hoje mesmo sai esses mil reais. Hoje, então. Temos mil reais no encrenca. Daqui a pouquinho, você tem que postar uma foto com a hashtag encrencaemfamília. Uma foto de carnaval. Como é que você se fantasiou no carnaval? Ô, seu filho. Quem você quiser. Eu vou de Shrek. Você foi de Shrek ou de Shrek? Aí, tá vendo? E essa baleia? Tem foto aí já chegando. Vamos dar uma olhada em algumas fotos aí. Vamos lá. Vamos ver quem tá concorrendo. Olha lá. Já chegando foto pra caramba. Edson Guilherme, Franco da Rocha. Ele foi de carro. Vendedor de ovo. Vendedor de ovo. Vendedor de ovo. Olha aí que bonitinho. Olha a... Não, Capitão América. Capitão América. Com o cabelo do Hulk. A Jéssica Jesus de Guarulhos. Oi, o jacaré, velho? Dinossauro. Dinossauro. Érica Trindade da Penha. Rio de Janeiro. Grande beijo pro Rio de Janeiro. Vai mandando a sua foto. Olha esse aí. Quem está preso? É político. Que governador do Rio. É o governador do Rio. Não. Ilha do governador. A ilha dele também? A ilha dele. Até a ilha do governador. Até a ilha dele. Mas que brincadeira, hein, Cabral? Preguiça. Tchau. Olha esse aí, ó. Ele foi de rato. O rato que tomou banho. Lembra do rato tomando banho? Ele foi fantasiado de rato, ó. Só tem louco. Só tem louco. E tacarana. Esse é o quesito fantasia. Pacarana é um animal, legal. Pacarana é um animal? Eu achei que era o lugar. Eu também. O Ricardo falou. É o lugar, hein. Sabi, 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 sabi. A minha era um rato, né? Sabem pra caramba, viu? Nossa. Não, que isso. O que é o que é o ali? É meio galho só. Caiu meio. Quatro pessoas pra cá e caiu meio galho. Entendeu? Entendeu? Entendi. Não foi um galho inteiro. Quatro lá embaixo e o galho e meio galho caindo. É. Foi boa. Um beijo pra Nicole de Itapicerica da Serra. Olha lá, amigão. Isso que é uma fantasia de casa. Ele foi fantasiado do quê? E foi rápido, de galho. De galho. Fala, seu Antônio. Fala. Olha aqui. Eu errei, errei, errei. Tá certo, seu Antônio. Foi fantástico. Eu tô errado. Que brincadeira. Vamos ver o que vem. Vai na neve. Isso. Será que ele vai de novo? Queimou a largada. Olha. Essa parada toda que a gente tá movendo de neve. Tudo acontecendo na Olimpíada agora. Olimpíada de inverno. É. O mundo rola na cara. Acidente pra caramba. Também é muito liso, né, legal? É muita neve. É muita neve. Ó, sem neve já é difícil. Esse aí não tem neve nenhuma. Já é difícil. Mas tem pinga, né? É, tem pinga. Essa é a Olimpíada na pinga, né? Parece um Roberto, a Vânia e o Brad do Butantan. O Roberto bebe assim, ó. A Vânia fica brava. Fica brava, né? Escorregou feio, ó. Tomou um capote. Lá vem Tami. Tio Tami. Tome. Tio Tami. Ah, não vai. Não. Tava quase bem. O que ele fez errado? Nada. Ah, ele devia ter saído antes. Não, o errado que ele pôs o pedalinho aí, ó. Ó lá. É. Será que ele queria cair dentro do pedalinho? Queria. Era isso? Ele não caiu, mas o amigo dele. Nossa, que tia. Tia. Tá faltando tudo no tia. Sem Deus, vai dar certo. Vamos ver. Isso vai dar certo. Vamos ver. Eita, a gente que era de paz. Não, tia. Imagina. Ih, mano, não caiu. Imagina se o filho ficou feliz. Ó lá. Correu. Explosão. É muito bom isso, né? Ela ia ganhar, né? Ela ia tia, né, gente? Ia. Boa. Gostou, Silvio? Muito boa, né? O Silvio gosta do encrenca, né? Que tia o peste. Esse é muito bom. E a cerveja, que vai tudo embora na corredeira. É mesmo. Olha, a cerveja já tudo vai embora. O problema não é ele cair. O problema é a cerveja que foi embora. É, o cara azar dele. E os caras do gordinho aqui filmando? E os caras que tão lá embaixo? Vai pegar a cerveja. Cerveja na cachoeira? Pô, que moleza. Vamos. Olá, gentinha do meu Instagram. Estou aqui no açude, porcinato aqui em Paramotir. Tomando um belo banho aqui com a Natayane. A Natayane tá junto. É, isso aqui é uma belezura aqui em Paramotir. É, bonito aí? Marquinhos, tem vida mais barata. Mas não presta, não. Não presta. Você é safado, rapaz. Um dia você vai ver, você vai parar ainda. Eu gostei daquele açude. Você gostava bonito pra caramba. Fez um bom pro céu. O que é isso aí? O cara tá dormindo, não? Ou aconteceu alguma coisa? Bebeu, bebeu. Tomando um. O que é isso aí? Tô dormindo. Tá dormindo? Tá dormindo, é. E aí, joia? Beleza. Achei que você tinha morrido. Eu tô dormindo. Tá, então tá bom. Ô, Deus abençoe. Se me acordou, é perigoso. É, então eu já vou já. Olha o que ele tá dormindo. O cara que filmou, conhece ele. Tinha uma pelo nome, né? Olha lá, Santônio. Ele fala, ó. Santônio? Santônio? Tá dormindo? Tá dormindo? Espetacular isso. E aí, joia? Beleza. Tudo joia, Santônio? Achei que você tinha morrido. Eu tava dormindo. Tava dormindo. Você tá cansado? Eu já desço. Você me acordou. É perigo. Você tava trabalhando muito, né, Santônio? É, eu já vou já. É, cuidado com essa bike que nego leva. Perigo. Nego leva essa bike embora, velho. Cuidado. Essa bike... Ele é bolsa. É bolsa. Se o Antônio tava com sono. Ele é um parado. Cuidado, cuidado. Que isso, mano? Mano, ele mergulhou. De onde é que ele veio, velho? Tá lá, ó. Olha só. Repete aí, repete aí pra gente ver. Não adianta fingir que doeu. Doeu? Olha. Nossa, mano. Essas pedrinhas ralando, rapaz. Ele furou, velho. Tá de brincadeira. Puxa vida. Esse é um encrenca? Você tá rindo, né? É que não foi você, seu filho da mãe. Olha lá. Bonitinho, né? Muito legal. Zap, zap, zap. Zap, zap, encrenca. Pra família brasileira. Ah, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu acho que vai. Tô vendo, hein? Ah! Deu mergulhante, ele queria fazer isso. Ele foi te iniciando, sabe qual é a altura? Qual é a altura disso? Cinco metros, né? Cinco metros de altura? Cinco metros de altura. Você tá de brincadeira, tá falando? É muito alto, o cara não correta isso. A essa hora, o cara foi mais de cinco metros. Cinco metros, rapaz. Não é nem mão da noite, já deu cinco metros ali. Você viu? Xarope. Olho no lance. Puxa. Puxa. Ó, o Quinho, o Nicolas, bicho. Ele estava zoando. É, a Miriam deu um negocinho enchei a bexiga lá. Da praia, velho. Ele estava maluco jogando bexiga e todo mundo. Todo mundo fez guerra. É legal demais isso. Aê, vai devagar. Vai devagar. É o carro do Ed. Se amarrou certo, tem que amarrar no chacinho. Amarrou no para-choque, né? O lugar pra amarrar isso daí. Ó lá, Ricachinho. O Ed, amarra direito isso, Ed. Grande abraço pra Ed Gomes. Ed Gomes. É ele, que daí, ó. Saudade do nosso amigo Ed Gomes. Se aposentou, hein? Filha da mãe na agulha da mão. É, tá só aposentado. Faço saudade, parece que ele morreu. Só tá aposentado, viu? É que ele tudo aparece. Eu pago, seguro paga, seguro paga. Todo mundo paga, todo mundo fica tudo mim. Tudo mim. Tudo mim, tudo mim. Zap, 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 zap. Ó a barbada pinga que eu me atrapalho. Eu entro na venda e já meu pai. É fantasia, velho. Não é fantasia, o cara é carregando bêbado. É que existe fantasia, Ricachinho, ó lá. Se ele mandasse na rede social, podia concorrer a mil reais. Só pra carregar que eu tô pra baixo. Muito boa. Posso falar? É muito legal, né? Criativo demais, velho. É boa demais. Pisa, 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 pisa. Tudo que acontece na semana, você fica sabendo aqui no Encrenca. Isso aqui foi em Santos, olha só que loucura isso aí, ó. Ele foi atacado pelo pombo? A pombo se apaixonou por ele. Eita, não sai dele, olha lá. Quando ele vai, ela vai atrás. A pombo vai atrás dele, ó. Olha lá. É, camisa do Kiss, olha lá. Será que a pombo gosta do Kiss? Ou ela queria um Kiss? Isso aí é o que o Alexandre Vamos lá do Santos. Só pode ser. Olha lá. Eu tô falando pra vocês, vai lá pra dentro do bar é melhor. Olha lá. Põe a pé aqui, ó. Ele fala, vai pra dentro do bar. O que é isso? Isso é uma pombo? Olha o flango. 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 Dá um bico na pombo, né? É impressionante. Esse vídeo tem mais de 3 milhões de acessos. Sabia? Muito bom. Impressionante, cara. A pombo, velho. A pombo não deixa a merendar. Roraima, aqui no Brasil. Roraima. Por que esses trabalhadores estão assustados? Dá uma olhada. Eles estão ali, ó. Como se fosse uma pontezinha ali, ó. Isso mesmo. Parece uma ponte. Olha lá. Aí eles vão até ali e ficam olhando e voltam. É uma fábrica. Olha lá. Saíram correndo. Olha quem tá lá. Que isso? Olha o tamanho do jacaré. É um crocodilo. Isso aí. Sei lá o que é isso aí. Uma usina hidrelétrica. Olha lá. É uma usina hidrelétrica. Jacaré é a sua, isso? Olha lá. E apareceu esse crocodilo. Os caras iam até ali, ó. Ficam olhando o que o crocodilo vai fazer. Olha o tamanho. Olha ele vindo ali, ó. Olha lá. Na grade amarela ali no fundo. Olha o tamanho do bitelo. É pré-histórico, né? Eu não quero ficar aqui no asfalto. Ele é grande de maré. Eu quero voltar pro rio. Nossa. A bolsa caiu. Você viu? Olha o tamanho do malandro. E os caras ficam correndo, mas eles querem ver, né? Eles correm mais ou menos. É curioso, né, deles? Curioso é assim. É. Curioso. Cuidado com a curiosidade. Pode correr, rapaz. Viu de matrigar. É cada uma que eu vou te falar. Tem água ali onde ele pula? Tem. É onde ele pula, né? É uma hidrelétrica ali. É um represinho ali. Ele planta água. Ele quer água. Ele não quer asfalto, pô. Ele não quer comer esses pedoreitos dele, não. Ele quer pular lá. Pumba. Ele pula com tudo, velho. Um abraço pro senhor Armindo. 90 anos ontem. Pisa, 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 pisa. Beijo, senhor Armindo. Aconteceu em Roraima. Agora nos Estados Unidos. Olha o tamanho de peixe. A boca dele é igual a minha. Ele impressiona. É boca de gente. Exatamente. Por ter lábios humanos. Olha o lábio, cara. De cima e de baixo. Não tem esse lábio, não. Só o Angelo e a Janina Jolie. Eu, quando eu vi o vídeo... Só os charmosos. Quando eu vi o vídeo, eu achei que fosse de mentira. Alguém aplicou isso aí no computador. Sei lá. É de verdade. É a boca do peixe mesmo. Curioso. Olha o tamanho do lábio do peixe. Mas será que é essa espécie de peixe? Ou é esse daí só que saiu assim? Tem duas espécies de peixe. Ah, essa saiu da tela. Essa aí... E o que tá do seu lado. E o que tá do meu lado. Pisa, pisa, pisa. Pisa, pisa. Pisa, pisa. Pisa, pisa. Pisa, pisa. Pisa, pisa, pisa. Pisa, 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 pisa. Olha, é o seguinte, hein. Não são só os baianos que estão por aqui, não. Nós também estamos recebendo o pessoal do Uruguai, da Argentina. São vários irmãos com nós aqui. Estão com a Laila, do Uruguai. Como está a festa para você? Está tudo bem? Está muito boa. Muito, muito. Super recomendo aos meus amigos a votar ano que vem. Eu quero voltar muito e muitos anos. Muito, muito. Muito, muito. E como estão os cantantes, as bandas? Me gusta e também te gusta. Sim, eu me gusta muito. Eu quero também. Agradecer a segurança. O policial Mendes está muito bacana. Muito, mesmo. A voz do espanhol dela. Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabralha. Também a gente da Argentina, Uruguai e todos os pano-americanos com nós. Outro sacamos. Muito desgraça. Que mentira é essa? A segurança, o pessoal da organização. Só a prefeitura. Meu crancho. Que mentira, tia. Meu Deus. Vai aprender a falar espanhol. Parece o Ângelo lá da rádio. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Pisa, 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 pisa. Meu Deus, isso aconteceu mesmo. É notícia. Eu hablo bem. Abra. Ratinho zangado. Ele não quer deixar as pessoas descendo a escada rolante. Tá vendo o ratinho ali? Ratinho? Oh, oh. Ratinho? Rato na escada rolante. Dá uma olhada. Que isso, velho. Isso é o cheiro. Olha. Olha. Que belíssimo. É de verdade esse rato? É de verdade, velho. Olha lá. Ele tá descendo. Olha lá, olha lá. Ué, essas pessoas estão muito tranquilas, velho. Eu já tinha subido essa escada aí. Olha o cara agora, agora. Olha o tamanho. Olha. E ele quer morder, você viu? Ele quer morrer. Olha o que é isso. Olha o que é isso. Olha o que é isso, velho. É verdade também aconteceu essa semana, rapaz. Você viu o tamanho do rato, velho? Chefe do tartaruga ninja. Acre. Vai, jacaré? É, um jacaré passeando pelo quintal. Olha a distância que ele tá pra cerca. E esse barulho? Ele tava lá com o laberinto de perto, aquele pé de laranja ali, perto do quintal da vizinha. Aí ele já tá descendo devagarzinho. Olha o jacaré lá. Olha lá, olha lá. Ele tá roncando, tá dormindo, né? Tá dormindo nada, mano. Tá roncando, velho. Devagarzinho, descendo, descendo. Ficou dentro dele ali, ó. Ele daqui a pouco chega aqui na ponte. Aí, ó, como tá tudo alagado. Ó o lixo aí, pelo cheio, ó. Tudo cheio de lixo, lixo. Alagou tudo. A chuva, ó. E o jacaré apareceu. E o jacaré. O que eu trouxe ele, né? A ponte aqui, né? Daqui a pouco ele tá bem massado. Cadê o jacaré? Tá dormindo. Acho que tá ele ali. Olha lá. Nossa. Mas é perigoso. Exatamente. Chuva forte, inundação. Ele veio, né? Lixo pra caramba. Inundou tudo. E o jacaré veio parar na cidade, hein, Cartinho? Se você tá distraído. Não é cidade aí. É uma área rural, né? Mas tá, mas não é lugar aí. Mas as pessoas moram ali, ué. Moram? Não é? Tá pensando que é Itaquerão aí? Não, não. Isso aqui é o campo do curso. Tá louco? Ali aparece tudo. China. Vazamento de gás em rodovia provoca explosão de carro. Olha aí o que acontece. Nossa. Parece um filme, gente. Parece um filme. Parece um filme. Velozes, curiosos. Parece um filme, mas é verdade. Olha. Olha isso. Mas isso aí já tinha sido denunciado que tava tendo um vazamento aqui embaixo da rua, que é um gasoduto. E aí ninguém tomou providência e uma hora explodiu. Explodiu. Isso tudo aí, ó. Olha as árvores na beira da estrada, como ficou. Era um vazamento antigo já, é. Pô, o cara que tá filmando deu sorte, hein? Só pra você ter uma ideia, do lado esquerdo da terra tem um cara correndo ali, tá vendo? Eu tava no carro da frente, ó. Ah, é verdade ali. Ele largou e saiu fora, ó. Olha o que aconteceu. Não machucou ninguém, não teve ninguém ferido. Mas isso fica de alerta pra companhia de gás que fica colocando tudo embaixo da terra. A gente tem que ficar ligado nisso. Com vazamento, tem que ter manutenção. E quando alguém falar, ir lá verificar, né? Não é? Se alguém faz uma boa denúncia de cheiro... Olha o cara saindo do carro lá. Olha o cara saindo do carro branco ali, ó. Explodiu tudo. E o cara do outro carro também saiu correndo lá. Isso tudo é um gasoduto passando embaixo dessa rodovia aí, ó. Olha o perigo, meu. Olha o perigo que podia ser. Já foi ruim. Se pega do lado do pistão, é tudo, ó. Mas a imagem é bonita, né, de ver. Se você pegar assim... Olha lá, cara, ó. Tá vendo, Dennis? O cara ali, ó. Olha lá. Não vê? Ele vindo ali, ó. Parece um filme. Ele colocou no carro, podia dar uma carona pra ele, né? Podia, né? Mas o cara falou o quê? Eu, 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 eu vou andar, mano. Olha lá. Olha o bombeiro chegando. Chegando, explodiu tudo. Loucura, viu? Loucura. Com tudo que rola na semana, você fica sabendo aqui no Encrenca. Esse é o nosso parceiro Casagrande. Ele chamou o Neymar de mimado. Mimado. Chamou de egoísta. E o pai do jogador não conseguiu ficar quieto. Respondeu pro Casagrande. O seguinte, o futebol é coletivo. Você não tem que procurar, os times não tem que procurar um cara que tenha o perfil do Neymar. É o Neymar que tem que ter o perfil do time. E me incomoda o torcedor brasileiro, a maioria, e a imprensa brasileira ficar passando a mão do Neymar o tempo todo. Ele já mostrou diversas vezes comportamentos fora do coletivo, mimado. Tá todo mundo criando um monstro, ao invés de corrigir o monstro pra ele virar gênio. O Neymar, além de ser excessivamente egoísta, ele só passa a bola pros outros quando ele vê que ele vai perder a bola. Então, não tem entrosamento, não tem química. É esse sentido do egoísmo no Neymar. E essa aí é a resposta do pai do Neymar. No universo do futebol, conhecemos muitas pessoas com comportamento de abutre, entre aspas, ele coloca. Por vezes, se aproveita de um microfone forte, de uma carreira de jogador, entre aspas. Não dá pra chamar de atleta, entre aspas também, alguém com comportamentos do mínimo questionados fora dos gramados. Tem um ritmo que você se recebeu uma crítica, você vai ficar chateado. Dependendo do temperamento, você pode ficar muito irritado, bravo, com raiva, ou chateado, deprimido e tudo mais. Então, eu nem vou citar o pai do Neymar em nenhuma resposta, porque eu não sou comentarista de pai. Foi bem demais. O pessoal pegou no pé dele, né, Ricardinho? Todo mundo apoiou o Casagrande, porque você pode não concordar com a crítica, mas o cara tem direito a criticar ele. Ele não falou nada de ruim da vida do Neymar, só falou que em campo ele é egoísta e mimado. É a opinião do Casagrande como comentarista. E o pai do Neymar foi deslegante. Não tem nada que responder o pai do Neymar. Só me pôr ele mais uma vez. Estados Unidos, um cachorro se enroscou em uma escada rolante. Gente, dá uma olhada. Aí você fala, isso, meu, é um perigo. É um perigo. Aí enroscou ali, ó. Mas não pode levar cachorro na escada rolante. Ainda mais é andando, né? Você tem que segurar no colo o cachorro ali. No colo. Não pode deixar solto. O que é isso? A patinha do cachorro é muito frágil, cara. Olha lá. Pega no colo. A sorte. Sabe qual foi a sorte? Isso aconteceu nos Estados Unidos. E aparece um cara muito rápido aqui, ó. E chuta o botão da escada pra parar. Chega aqui, a mulher grita, ela fala, não sei o quê. Ó, esse perigo agora. Chegou, já parou. Ele deu um chute no botão ali, ó. Pra parar a escada, né? Parou a escada. Aí vem a polícia, o corpo de bombeiro, pra retirar o cachorro. Aí a mulher é dona do cachorro, ó. A patinha dele machucou. Olha lá, não quebrou nenhum osso e só machucou a patinha. E essa aí é uma pessoa bonita. Que tá ensinando como carregar o cachorro na escada. É a repórter que fez a matéria. É isso que eu ia dizer, eu esqueci. É a minha correspondente dos Estados Unidos. Ele perde a linha. Eu perco a linha. Eu não consigo. É mais forte que ele. Mas tem que tomar cuidado com criança também. É verdade. Porque criança enrosca muito o pé crônico, tá de chinelo, sandália. É perigoso. É isso mesmo. O encrenca no ar. Você fica sabendo tudo o que rola na semana. Dá risada, se diverte. Não passa vergonha. E fica atualizado. Exatamente. Rio de Janeiro, com a chuva récord, deixou estragos e desabrigados. Os nossos amigos do Rio de Janeiro. Ele mesmo. Que tão sofrendo com esses governadores que não sabem o que fazem. Roubam tudo. Os ladrões tomando conta. Exército na rua. Nossos amigos do Rio de Janeiro. Vão aqui um grande abraço de verdade pra vocês. E tomara que esse Rio de Janeiro continue lindo, maravilhoso, do jeito que sempre foi. É isso aí. E que esses caras que aprontam com o Rio de Janeiro sejam todos presos. Porque não é possível isso. Porque ela é a cidade maravilhosa. Não tem jeito. Não é verdade? E olha o que a chuva fez, Ricardo. Onde estava o prefeito nesse dia? Estava na Alemanha. Em Paris. Não tem brincadeira. Olha lá. A cidade tá abandonada mesmo pelos governantes, né? Não tem jeito. Mas olha, a gente tem que aprender a votar. A chuva mais forte desse ano de 2008. Olha isso. Chuva recorde, ó. Olha os estragos. Dá uma olhada. Cara, nós estamos falando da cidade mais linda do mundo, negão. Isso aí. Morreram cinco pessoas nesse dia. É, nós estamos falando dos lugares mais lindos do planeta, gente, que é o Rio de Janeiro. Olha lá, o pessoal que eu ajudo. Olha lá. Ô, Temer, tá na hora de ajudar de verdade. Ô, Pezão, se não aguenta, pede pra sair, irmão. Deixa os caras fazerem o negócio aí. Isso aí era um dirigível. Ô, Crivella. Perfeito. Como é que tá a Europa aí, ó? Claro, tá bem. Porque aqui tá bravo. Pô, pessoal, tudo bem? Chegamos aqui na Suécia. Mais uma parada na nossa viagem. Pra quê? Frio pra chuchu. Aqui tá gelada, neve. Mas nós estamos cumprindo a nossa missão em busca de tecnologia para melhorar a segurança do Rio de Janeiro. Tá bom. Olha aí. A ciclovia Timaya. Botaram o nome do Timaya na ciclovia. Sacanagem. Mais uma vez. Tira o nome do Timaya daí. O Timaya não tem nada a ver com isso, cara. Bota o nome de algum prefeito vagabundo aí, ó. Foi o nome do Cabral, é? Ele mandou dizer isso. Timaya é um dos maiores artistas que a gente tem. Ele não pode ter isso. Tá de brincadeira. Que o Rio de Janeiro se recupere e a gente vai falar aqui todo domingo. Boa. Brasil. Isso é um metrô. Isso é em Brasília, tá? Em Brasília. Dia de carnaval tem vandalismo no metrô. Gente do céu. A gente tá acabando de falar do negócio que a gente tem que cuidar da cidade. Carnaval é uma coisa, vandalismo é outra. A população tem que colaborar. Tem que ajudar. Os caras roubam, os caras maltratam o povo. Beleza, mas tem que ajudar. Tem que ajudar. Tem que colaborar, né? Eles pegaram o extinto de dentro do metrô, atiraram nos seguranças ali, ó. Vandalismo. Vandalismo. E você vê que o metrô não tá nem cheio pra eles causarem estômago todo. Não pode, gente. Tem que cuidar da sua cidade, pô. Ó. Lembra a gente falando do Rio de Janeiro? Esse vídeo rodou muito essa semana. Mostra uma idosa sendo assaltada na praia de Ipanema, rapaz. Olha a covardia. Olha a covardia. Coitada da mulher. Depois encontra a polícia e fica... Não, senhor. Ô, senhor. Desculpa, doutor. Desculpa, doutor. Olha lá. Sabe o que ela tá pegando ali no chão, Dennis? O que que é? É um saco. Saco do quê? Saco de pão. O pão eles não levaram. O pão os caras não roubaram. Olha lá. É um saco de pão. Ela tem da padaria. Olha lá. Vandalismo. E o prefeito lá em Madrid, na Suécia, na Alemanha. E o carnaval foi marcado por isso, né, no Rio de Janeiro. O governador disse que realmente fez o cálculo errado da segurança. E assim vai, né? Não dá, né, pessoal? Pega ladrão, o cara grita na janela. Podemos aceitar passivamente? A morte de inocentes e é intolerável que nós estejamos enterrando pais e mães de família. Isso é um policial. É. Isso é policial. Isso é policial. É um policial apanhando. É, policial assaltando, ó, nego batendo no policial. Bom, tomara que tenha jeito e isso se recupere, tá? Zap, 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 zap. Zap, 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 encrenca pra família brasileira. China. Mulher perdeu o controle do carro e ela caiu no segundo andar da garagem. Mentira. Ela perdeu o controle, não, não freou, né? Nossa. Eu não sei o que ela estava fazendo, se aconteceu alguma coisa. Chegou alguma coisa no salto e ela nem viu. Ou se pisou no pedal errado. Pisou no pedal errado. Alguma coisa ela fez, ela vai direto, ela passa reto ali, ó. Olha. Ela negou do muro, cai do segundo andar, picadinho, ó. É uma pena isso. Saiu inteiro, ó lá. Bom que não machucou ninguém, né? Não machucou ninguém, né? Ela tá ali, ó, tentando sair do carro. Ela tava sozinha. Sozinha. Tem mais uma pessoa, é isso? Ó, tem mais uma pessoa lá, tem alguém chegando já pra ajudar, ó. Chegam lá três, quatro pessoas ali, ó. Ó lá, saindo outra pessoa do dentro do carro, ó. Tiveram sorte, né? Tiveram sorte mesmo. Já saiu andando. Ela perde o controle, ó. Ela passa reto na garagem, ó. Pode ter prendido o pedal do acelerador. Pode ter. A impressão que ela tá com o pé no freio, porque a luz do freio tá acesa. E ela cai no segundo andar com o carro, ó. Impressionante isso. Que coisa, rapaz. Esse é um encrenca, você fica sabendo de tudo que rola. Existe o ladrão de carga. De carga, existe. Existe o ladrão de galinha. Sim. E existe o ladrão, como diria o Caio, banelão. Olha o que vai acontecer. Ele chega pra saltar. Onde é isso? Ei. Abre o caixa, ele fala. Abre o caixa. Não abro. Aquela mulher ali em frente tá se mandando já, ó. Ó, saiu. Ele chegou de toca, com a arma. Abre o caixa. A mulher tá com o carrinho de bebê, ó. Tá com o carrinho, ó. Ela se manda, ó. Todo mundo vai embora. Essa menina que sai por último, vestido no estradinho. Ela é da loja. Ela é da loja. Ela tava no caixa ali, ó, do lado. Sabe o que que ela fez? Trancou ele. Ela trancou o cara dentro da loja. Era uma lojinha pequena. Agora vocês vão ver o que que um bandido faz. Fica olhando o texto dele. Quando ele é pego. Quando ele assalta a véia, ele é malandrão. Ele é malandrão. Ó lá, ele pega a arma, ó. Atira na... Na fechadura. Na fechadura. Na porta. Tenta abrir. Não deu certo. Não deu certo. Vou ser preso, ó lá. Agora. Pepeiro. Ó lá, tenta, ó lá. Aí ele tenta sair de novo, ó. Pepeiro de novo. Ó lá. Tá preso, irmão? Você não foi roubar, malandrão? Pepeiro. Por enquanto, tá preso aí. Daqui a pouco vai pra cadeia, né? Além de ladrão, é meio burro, né? Pepeiro de novo. Ó lá. Ele nem se ligou que a menina ia fechar na porta. Ó lá, agora ele começa. Ó o texto. Eu não tenho nada. Por favor. Por favor. Por favor. Ajoelha. Ajoelha. Por favor. Please. Agora é fácil, né? Me perdoa. Por favor. Você é um safado, né? Não presta. Todo bandido faz isso. Todo bandido. É aqui, é nos Estados Unidos, é em qualquer lugar do planeta. E lembrando que ele já deu dois tiros aí, né? Ó. A polícia chega, ó lá. Já era. Já era, amigão. Bem feito. Já era. A polícia já chega lá. Olha o Gmail. Já foi. E tem tudo gravado. Não dá nem pra eles se defender. Nada. Tá tudo gravado. Tá de brincadeira. Encrenca pra todo o Brasil. Mais uma. Olha o que tá acontecendo aí. Olha o que tem descendo. Na pressa, é muito comum filmar ou fotografar com o celular nessa posição assim, vertical. O ideal é que o smartphone fique na horizontal e aparecer muito maior. Aí tá na vertical. Obrigado. 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 Olha ali. Olha ali. Sensacional. Sensacional. Não é sensacional? Olha ali, ó. É uma centopeia humana. Não é legal demais? É um carrinho de rolemã. Os caras descendo ali, ó. Sem asfalto, sem nada. É. É. É sem qualquer coisa. É um rolemã, mano. É um carrinho. É um carrinho. É um carrinho, olha lá. O Encrenca tá no ar. A família brasileira tá ligada no Encrenca. Boa demais. Gostou, né? Você gostou? Gostou, né? Vem cá, molecada. Vem cá, molecada. Vem cá, molecada pra assistir o Encrenca. Vem com a gente. Olha esse cara filmando aí. Olha aí, tia. Olha a tia e o tio descendo na nué. Ô, tia. Tá do lado errado. É pro lado de lá, tia. Você não percebe? Ou faz isso de graça? Eu acho que ela não percebe. Ela percebeu, dele. Ou todo mundo ao contrário. O cara ficou filmando eles, olha lá. Tia, é melhor a senhora voltar. E a velocidade deles é menor que a escaridão e volta. Olha lá, olha lá. Fica paradinha. Eles não saem do mesmo lugar, olha. O Andy tava fazendo aquela famosa esteira, né? Ah, não vai sair do lugar. Olha lá, que doido. Olha lá, olha lá. O povo caiu até amanhã. Ô, vovó, é pra lá. E o... Véia besta. Quando cansar, sobe. Daqui a pouco ela descansa. Aí ela volta pra lá. Esse grupo é animado ou não é? Eu não é. Eu não é. Eu não é. Olha o outro lá atrás. Você gostou, Silvio? Esse grupo é animado ou não é? Eu não é. Eu não é. Eu não é. É muita melodia. É muita melodia, velho. Tá de brincadeira. Vem com tudo. Com encrenca, tá no ar. Vem com tudo. Ave Maria, negão. Sabe como abre esse cadeado? Como que abre? É muito bom isso. Como abre o cadeado? Sabe como abre esse cadeado? Ó, moleque, cara. Dá uma olhada. Como abre? Janeiro, fevereiro, março, abril. Eu não ouvi o que ouviu. É muito bom. Oviu, ouviu. Sabe como abre esse cadeado? Meu Deus do céu. Ela fez essa brincadeira. Boa. Seis vezes. Março, abril. É boa demais, velho. É boa a molecada fazendo a escola amanhã. E ela fez essa brincadeira com a mãe dela seis vezes. Bebendo de novo. E vai fazer mais. Ah, bebe Maria. Olimpíada não. Olimpíada também, ó. Ai, ai. Nossa. Tomou uma esquiada na canisterra. Gente, você olha. Aconteceram vários acidentes. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. É, tem gente que mostra a gente com medalha. Isso aí não interessa. Bota ou os tomos. Resumindo, se deu ruim, a gente mostra. E os caras... O pessoal de madrugada posta os medalhas. Os caras caíram. Nossa, velho. Isso aí é demais. Ave Maria. Ave Maria. Só que tá escrito outra coisa ali. Mas tudo... Vamos em frente. Isso aí aconteceu essa semana. Essa é a Olimpíada de inverno. Olha, olha, olha. Que isso, velho? Que isso? Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Ô, filha tava indo fora do peço. Olha. Ele roubou, velho. O macaco roubou. Olha, o macaco roubou. Um abraço pro Pedro Marcelo. A mãe dele falou que ele vai se xixi na cama. Para, hein, Pedro. Expectativa. Vamos ver. Essa é a expectativa. Lucas Lucro e Pablo Vitale. Ó. Essa é a expectativa. Agora a realidade. De beijo gostoso. Eu tiro sua roupa. Te levo pro paraíso. Meu Deus do céu. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. É genial. Eu tiro sua roupa. Vamos lá. Vem, vem. Te levo pro paraíso. Esse é muito melhor. Eu vou. Eu vou. Eu vou. O empregue é muito bom. Esse cara canteiro tá um saco. É muito bom isso. Vai, bateu o pênalti. Correu, bateu. Goal. Caixa. Goal, asso. Onde você vai? Onde você vai? Que isso, velho? Ô, Ziraldo, calma aí, velho. Que comemoração é essa, Birubiru? Nossa. Ó. Ceifador. Ceifador, velho. Bateu bem, hein? Olha aí. Bateu bem. Olha lá, olha lá. Olha que doido, olha lá. Pessoal, não repitam isso, hein? Não façam isso em casa. Ou melhor, no campo. Olha lá. Ó. Olha lá, olha lá. Que bravão. É um babyloid, é um louco. É um babyloid. Isso aí, Salvador, isso aí. Ele fez ali tudo pra chutar. Que país você quer ver a partir do ano que vem com novos governantes no poder? Vamos ver. Primeiro, tem que escolher o lugar. Estou aqui fazendo esse vídeo para ensinar vocês. Como é que é? Você pode ser um porta-voz da sua cidade gravando um vídeo com o seu celular. E dizendo o que é que vocês esperam do futuro do nosso Brasil. Grave seu recado em 15 segundos. É só você colocar um metro de distância e filmar na hora horizontal. Perdeu, vovó. Vem com a parida. Vai, venha aqui. É isso que acontece. É isso que acontece, pessoal. Não vacina com o telefone na mão. Sofia, você é linda? Não, eu sou perfeita. Olha, menina. Sofia, você é linda? Não, eu sou perfeita. E é mesmo? É linda e perfeita. Sofia, você é linda? Não, eu sou perfeita. Eu sou perfeita. Muito legal. Oi, Sofia. É a Sofia, linda e perfeita. Eu sou a Dona Lena, a presidente do projeto. Nossa amiga Dona Lena. Esse projeto é demais. Olha esse vídeo, é muito louco. Olha o que esse cara vai fazer com o carro. Fica olhando. Presta atenção, Noêmia e o Ari lá de UK. Presta atenção, Noêmia. Ele quer voar. Ele quer voar, né? Ele quer voar. Ele vai voar. Esse vídeo é até uma semana. Olha o que ele vai fazer. Ele acelera. Aí ele montou a tela, olha lá. Olha o que vai acontecer. Fica olhando, rapaz. Já persigo. Ganou lá. Olha lá, funcionou. Cuidado pro prédio. Cuidado pro prédio. Não. Não. Mano, olha o regaço que deu. Malandro, ele explodiu ali no prédio. Hein? Coitado do prédio. Olha lá, lá vai ele, ó. Deu tudo certo até aqui. Até mais. Parecia que ia dar tudo certo. É, mas como é que ele dirige o bagulho, né? Não, mas tem aquela hélice ali, ó. Tem uma hélice ali ajudando. Ah, tem uma hélice. Então por que ele não virou? Ele tentou, né, negão? É, eu acho que ele tentou. Eu acho que ele tentou. Eu acho que tava... Um abraço pra Cira Veras e pra família dela. Todos assistindo Encrenca. Boa. Olha lá, todo mundo assistindo Encrenca. Aí ele consegue subir, ó. Ele sobe. Todo mundo nas redes sociais assistindo Encrenca, olha lá. Olha lá, vai ele, olha lá. Aê, Renato. Olha lá, em Juqueia. Galera ligada no Encrenca. Romualdo, todo mundo. Um abraço, Romualdo, parceiro. Não morreu, mas passa bem. O Gil, o filho dele, o Peter. O Peter, o Gil, todo mundo. A sua linda. Gente, boa demais. Tá amarrado o ar. Olha a fantasia. Quesito fantasia. Banheiro químico. Olha só, gente, olha lá. A fantasia do cara. Tá concorrendo a mil reais? Virar. Ó, tem mil reais de creme. Vai, vai. Manda sua foto com a fantasia pro Encrenca em Família. É isso aí. Hashtag Encrenca em Família. Qual é a foto, Ricadinho? Vale mil reais. Hoje sai mil reais. E fantasia de carnaval. Tem que mandar pra gente. Tamo esperando a sua foto, hein? Pode mandar. Não. Ai. Manamula. Não, tira ele daí, velho. O cara baixou, isso não pode. Não pode baixar na manamula. Não pode. Ele abaixou, velho. Vai continuar na mula. E posso dizer, nega, se não arrancar ele morre a foto. Não corre, velho. Eu sei que é isso. Você sabe que é isso. Eu sei que é isso. Olha lá. Não pode baixar na manamula, não. Isso não se faz, velho. Não se faz. Nossa, velho. Pode chegar com a família. Vem aqui pro encrenca. Vamos. Olha o Cristiano Ronaldo. Olha o gado, ó. Essa é a brincadeira que ele mais gosta. Não tem nada pra fazer em casa. O que é que é que é que é isso? Olha lá. Se sai na rua, o nego fica atrás dele o dia inteiro. As Ferraris são todas lavadas, o tanque cheio. Fala, vamos brincar de bolinha. É. Se sai na rua, os moleque pulam em cima dele. Não dá. Aí ele fica brincando, ó. Olha o filho dele ali, o pequenininho. É, olha. Só balançando. Errou. É melhor ele juntando bola, né? Aí acertou três, mas errou dozeitas também. Mas ele tenta, né, Ricardo? Tem que tentar. Cuidado aí. Três irmãos. Não vai dar certo. O mais velho do meio. O mais velho empurrou o do meio, ó. Mas o do meio gostou lá. Foi legal, foi legal, tá bom. Olha o mais velho, olha o mais velho. Olha, olha, velho. Que sacanagem. Legal demais. Que brincadeira. Quem nunca fez isso? É verdade. Essa semana a gente teve um jogo emocionante, né? Neymar contra o Cristiano Ronaldo, que foi o Real Madrid contra o Paris Saint-Germain. Champions League, isso aí. Oitava de final da Champions League. Oitava de final da Champions League. O jogo foi em Paris. Foi em Paris, não. Foi em Madrid. Madrid. O jogo foi em Madrid. E o Neymar jogou, tomou o cartão amarelo nessa jogada aí, ó. Mas ele apanhou, hein? Já tinha apanhado bastante. O próprio Casemiro já tinha dado uma vez. Olha lá, o Cristiano Ronaldo bateu o pênalti e fez o gol. E foi melhor pro Cristiano Ronaldo, né? O goleiro 3x1, fez dois gols. E o Neymar voltou pra casa chorando. Olha lá, mais uma jogada ali, ó. Pela esquerda, cruzamento na área. O zagueiro rebate a bola, bate no Cristiano Ronaldo e entra, ó. Olha lá. Olha aí, ó. Pega nele. Pega coxado na bola. É, ele praticamente deu uma coxada, perdeu uma ajoelhada na bola, né? O zagueiro tirou, mas foi de frente pra ele ali, ó. O outro gol foi do Marcelo. É. Mas o gol, esse do brasileiro Marcelo, lateral da seleção, né? O destaque do jogo, né? Todo mundo falando de Cristiano Ronaldo e Neymar, mas quem jogou muita bola foi o Marcelo. Foi o Marcelo, né? Jogou bola pra caramba. 3x1 o resultado final. E foi um jogo bom pra caramba, né? Foi um jogo bom. Tem o jogo da volta em Paris ainda, né? Tem o jogo da volta. Não tá nada definido ainda. É isso aí. 2x0. Tem muita coisa pra rolar ainda. E o Neymar, ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Jogou contra um time que é contra uns tragos juntos. Ele pode ser mimado, pode ser um atleta que não é de grupo, mas joga muita bola. Ele judia, né, irmão? Nossa. Ele só é de quando o time é fraco. Ai, ai, ai. Ele já ganhou uma Libertadores pelo Santos, tá? Sem falar da Champions pelo Barcelona. E a Olimpíada. Joga demais. Ai o goleirão tentou pegar e ele dá um chapéu. Bolaço, né? Bolaço. O brincadinho bom é o Romero. Deixa aí. O Romero. O Kazik joga bola. Agora sim vocês começaram a falar de jogador bom. Mais uma. Olha isso aí, ó. É falta. Caiu todo mundo. O que não tinha nada que deu. Tava tipo em quarto lugar. Ganhou tipo Corinthians. Olha lá, olha lá. Essa é uma outra Olimpíada, ó. O cara cai, ó. Ao mesmo tempo lá vem ali, ó. E pá. Tá escrito só o cliente ali, mas tá errado. É Coreia, tá, pessoal? Esquece aquele 2002. Essa é de 2002, ó. Quando você vê que essa Olimpíada de inverno sempre teve esse bem, né? Sempre teve, né? Só de hoje, né? Aí a Olimpíada cai, rapaz. Aí passa o cara que não tem nada a ver ganho, ó. Olha aí, ó. Olha lá. Ele ganha sozinho, ó. Talvez ele ganhou só por saber patinar, né? Ele podia estar ali só patinando que ele já ganhava. Pensa, 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 pensa. Vamos, engrenca. Vem com a gente. Vamos, engrenca. Tá ok. O que foi? Tá saindo. Força aí. Tá saindo. Força, força que sai. Vixe, Maria. É o número dois, hein? Precisa comer mais mamão, né? Daqui a pouco vai mandar. Terminei. Terminei. Olha, cara, olha, cara. Que isso, titia? Que violência. Muita farinha. Pronto, aí, ó. Com licença. Onde você vai? Eu vou cagar. Come verdura. Come bastante. Chia, chia também. É cada uma. Olha isso. Olha a loucura. Fala aí, o que vai acontecer aí? É uma guerra de rojão que dois malucos estão fazendo. Os caras são muito loucos. São muito loucos. Eles colocaram o rojão e o guarda-chuva, ó. É perigoso pra caramba o que eles estão fazendo. Isso é uma bobagem, né? Mas ainda bem que alguém gravou pra gente passar, né? Olha lá. Uns baita malucos. Eles pegaram o rojão, ó. E eles gostam, olha lá. Malone, mas como tem nego idiota no mundo, né? Olha aí, o guarda-chuva pra resolver. Olha aí. Olha lá. A gente dá risada, mas é perigoso demais, né? Se você correr, vai ser pior. Vai, né? Olha lá. Olha lá. Ele virou no cara, ó. Olha que filho da bola. Olha lá. Vai trabalhar, bicho. Vai trabalhar, bicho. Faz alguma coisa. É bom demais. Isso não se faz. Não é brincadeira legal, não. E esse cara aí? Olha o que ele vai fazer. Aí tem um cara, filha também, que joga na bola. Filantragem. Olha a filantragem que fizeram pro cara. E ele tá fazendo exercício ali, ó. Difícil, ó. Olha. Olha a fila, velho. Pô, machuca o cara. Machuca o cara. Ele podia romper o ligamento, um negócio desse aí. Olha a fila, porra. Você tá rindo, Ângelo? Oi? Você tá rindo? Eu vi você rindo. Não, não. Que outra coisa? Já, Elvis. Já, Elvis. Olha lá, ó. Põe outro. Põe outro. Põe outro. Zap, zap, não para. Encrenca, não para. Vamos ver o que vem. É o seguinte. Eu tiro de giro mesmo. Vamos ver. Hora do jumento. Nossa, senhor. É, vou ter que concordar com o Ricardinho dessa vez. Essa vez eu sou obrigado a concordar com você. E eu concordo com o Tatola. Comigo? Eu concordo com ele. E eu concordo com o Ricardinho. Tá certo, ó lá. Nossa, estragou. É uma raiabusa, que coisa. Acho que é. Essa bota é 1.300. Essa bota é forte, velho. Eita para o piloto. Já, já, ele dispara. Olha, rapaz. Olha. Bem feito. Quer fazer graça, velho. Foi um nariz de palhaço, mano. Olha, de brincadeira. Pisa, 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 pisa. Vamos ver o que vem. Eeei. Ah, não acredito. Yo, you're right? Eu não acredito nisso. Mentira. O cara enroscou no poste. Ó, você que tá casando agora, olha agora. Olha lá. Pronto. Viu? Ele ficou amarrado no poste. Ficou quase isso, hein. Ficou pra secar, olha lá. Que de gol. Tá pra secar, né? Tá pra secar agora. Ai, ai, ai. Olha lá. You're right? Olha lá. Como é que ele desce? Bruno. Marroio. Pergunta pra ele. É. Como é que desce dele? Tá secando? Tá secando. Temos mil reais, é isso? Enviado por Angela Renata, aqui de São Paulo. Olha lá, é o Mário? Olha lá, quem é o outro deles? Olha lá. É o Luigi. É o Luigi. É o Luigi. Marcos Couto de Campinas. Olha lá que legal pra caramba, olha. Palhação, legal. Olha aí a vassoura. Olha lá a vassoura. E uma bruxa, uma bruxa. Uma bruxa. Olha o Xerife. Josielin Rodrigues do Arujá. Xerife. Olha lá, o Ud, não é? Acho que é o Ud. Valendo mil reais. Pande sua foto. Silvio Nascimento Paragominas. Olha que legal. Olha a cartola do cara, galera. Você viu? Olha lá. Legal pra caramba. E a galera chegando pra assistir o encrenca. Seja bem-vindo. Ah, rapaz. Olha o cara. É demais. O cara rouba uma bicicleta, ó. Aí o cara da moto viu ele pegando uma bicicleta. Esse cara da frente? Esse cara da frente. É. Esse cara da moto não tem nada a ver com a história. Ele só tava passando. Ele só tava passando. E ele viu que esse cara tava roubando a bicicleta. Na frente de uma loja ali no bairro ali. Aí ele começa a falar pro cara. Ô! Você tá devendo, irmão. Derrame a bicicleta. E o cara vai embora. Mas ao mesmo tempo, o cara que tá perseguido da moto, ele fica meio cabreiro se o cara roubou ou não, sabe? Será que ele roubou? Ele não tem certeza. Olha lá. E ele vai pra cima, ó. Olha o cara, olha lá. Chutou a roda do cara, ó. O cara caiu ou não? Não. Para aí, p***. Para aí, vai. Desce aí, desce da bicicleta, velho. E o cara não desce, ó. E ele vai, sobe na calçada, ó. Passa no ponto de ônibus, ó. Faixa de pedestre e ele vai embora, ó. Ele vai fugindo com a bike, né? E o cara da bike desce daqui, passa por outro lado da rua. Lá vai ele, ó. De novo, ó o cara. Olha o cara. E ele fala, devolve a bicicleta, né? Vai, p***. Vai. Vai? Vai roubar a filha da p***. O cara roubou a bicicleta, velho. O cara de moto não tinha nada a ver com o negócio, negão. E ele tava passando ali de uma atuação. Olha lá. Ladrão safado, ó. Olha o alicate de cortar cadeado. Olha lá. Ele tava com o alicate que usava pra cortar o cadeado, velho. É. Olha lá. Aí ele tenta tirar a chave da moto. Você viu? Fazer isso, p***. Só que o cara da moto insistiu. Olha o cara sem chinelo, sem nada. Esse cara, olha o perigo que o motociclista podia tá correndo. Vai. Esse cara podia tá armado. Tá armado. Olha lá. Você tá se fazendo inferno, né? Como ele tinha dúvida, ele deixou quebra. Nossa, mas a polícia é... Exato isso, Dennis. Aí ele volta lá onde o cara roubou a bike, que é na frente da loja, pra ele tentar entender o que tá acontecendo. É. Fica olhando o que vai acontecer agora. E o cara da bicicleta foi embora, o ladrão. Ah, a bicicleta do rapaz? Então espera. Olha lá, foi roubada, né? Não espera, vou atrás disso, filho da... Ele vai atrás do cara de novo, ele não desiste, ó. Ele tá cabreiro com a história. Agora ele descobriu de verdade que a bicicleta foi roubada, ela tava de um ladrão. Até ali ele só achava o cara que ia roubar. Exato. Por dentro da bike, se não vou tecer a porrada aqui, vai lá. Ei. Não faz... Ei. Ei, bota a bike aí e vaza. Bota a bike aí e vaza. Vai. Você vê que o cara... Vaza que eu vou devolver pro cara, ele tá vindo aí já. Vaza daqui. Olha lá. Trombadinho, né? Zafado, né? Ó, legal que ele fez. Perigoso. Perigoso. Mas legal demais. Não é o mais indicado a fazer, mas ele foi corajoso. Foi corajoso e devolveu a bicicleta pro cara. Impressionante. É a indignação do povo de bem, né? É verdade. Ó, sai-se daí e rodou até a semana. Olha só o churrascão que o cara tá fazendo na churrascaria. É um restaurante aí. É um restaurante de luxo que está de carne na mesa. Ó, o chefe tá todo par. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo aí ou não? Olha o que ele fez. Tá. Jogou gordura em cima da capa de propósito. É, pra dar aquela temperadinha. Ah, acionou. Acionou. Começou. Ó, cai água. Ó, o speaker acionou. Água pra todo lado, velho. Ó, parabéns, chefe. Todo mundo que tava almoçando, ele me sentiu. Olha lá, cara. Bom pra galera de bom humor, né? E o garçom já tem guarda-chuva. Acho que acontece com frequência isso, né? Não acredita nisso, velho. E se fazer de pinhapão, olha lá. Aê, o que é isso? Que xarope. Esse aí, ó, é o torcedor do Eagles. Dos Estados Unidos, ó. O metrô fechou a porta e saiu correndo aqui do metrô. E aí, ó, parou. Vamos em frente com a encrenca. Existe o crime organizado. Existe. E existe o crime desorganizado. Quer ver? Eu quero. Você vai ver. Pá. Pum. Ó. Que hora é? Não, 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 não. Não é possível, velho. Você acredita nisso? Apagou o cara. Apagou o cara. Apagou o cara. Eles estavam quebrando uma vitrine. Olha. Nossa. Eles estavam quebrando uma vitrine. É, uma vitrine. Olha lá, o cara deu um PT. Deu um PT no bandido, irmão. Olha a entrevista do Michel Temer. Todo mundo gosta de saber como é que foi que as pessoas se aproximaram pra ter um relacionamento coroado de muito carinho, de muito amor. Olha a cara tá boiando aí. Foi em campanha eleitoral, viu, Maurício? Eu estava na campanha, não nesta última campanha, para deputado federal, mas na anterior. E lá conheci a Marcela, né? E logo no primeiro momento, naturalmente me encantei, né? E ela também teve as suas simpatias por mim, né? É, mentiroso! E lá conheci a Marcela, né? E logo no primeiro momento, naturalmente me encantei, né? É verdade. E ela também teve as suas simpatias por mim, né? A imagem do amor. Às vezes, não. Mentira, mentira! Mentira, mentira! Ela tá querendo é tchu-tchu-tchu! Existe o goleiro Muralha! Existe, gente, vai lendo! Existe o atacante Kazin! Lute, mano! E existe o encontro do Kazin com o Muralha! Ixi, eu não quero nem ver! Olha o merda! Minha nossa senhora! Olha o Muralha! Vai Kazin! Vai Kazin! Vai Kazin! Olha o Muralha! Olha o Muralha! Olha o Muralha! Vai Kazin! Vai Kazin! Nossa senhora! Ninguém vai prosseguir! Segura o câmbio! Impressionante! Onde você vai? Bora! Bora! Vamos lá! Pra cá! Ó! Estraga! Estraga aí! Vamos lá! Vamos lá! Valiante! 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 O que é isso? Se fosse uma Porsche, ela queria ir! É! Ela não gostava do cara? Não! Falou que gostava do cara! Ele falou que tem um carro branco! Ela falou que vamos! É aquele carro branco ali! Ela foi! Não é esse não! Eu achei que ela estava apaixonada por ele! Pô! Valiante! 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 Pô! Valiante! Só que a gente é rica agora, tem que ser pobre também agora, é? É, tá de brincadeira, encrenca no ar, para toda a família brasileira. Vamos com tudo, deixa eu ver o que vem. E lá vai, encrenca na rede, mais uma. Um entrou, outro entrou, encotou todo mundo. Encotou um, no copo, e pegou pra fora, nem ele atrás, olha lá. E ele vai descendo, olha lá, vai embora. E a equipe dos Estados Unidos, olha aí. Entrou um, entrou dois, entrou três, não aguentou. Mas não cabe, Tatola. Cabe, o jeitinho cabe. O senhor vem usar direitinho, todo mundo entra, olha lá. Isso aconteceu agora também. Agora, agora pouco, quem foi ele? Ah, tá boa coisa, eu acho que tá rolando alguma coisa aí. Olha o que ele vai fazer, vamos ver. Ah, não, essa doeu. Ah, essa doeu. De novo? Mas parece que ele mirou no p... Ah, será? É, eu acho. Não, foi sempre a medo dele. Ele abriu a pedra ali, ó. Quem colocou esse pau aí, bem no meio? Ele tá ali na bem... Ave Maria! Já é, f***. Já é, f***. Já é, f***. O que é isso aí? Jetskizão, hein, bonitão? Não sei, velho. O rio de canino, continua lido. É, é, é. Perdeu, perdeu. Perdeu o Jetski, velho. Olha lá. Bons atores. Olha lá. Bons atores. Ah, Ricardinho. Você acha que ele mentira? Claro que é mentira, velho. É mentira, isso é mentira. Olha isso aí. Mas o cara é bom, ó. O Ricardinho fala isso, mas ele não sabe fazer isso. Não, mentira. Isso é verdade, velho. Não, não é verdade. Verdade, verdade. 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 É quase verdade. Olha só, menina. Fica vendo. Que tiro mesmo. É, do chafariz aí, ó. Eles adoram brincar ali, né? Não, o que é isso? Caramba. Olha, olha a altura que ela sobe. Olha. Olha. É forte o negócio. Ó, pai. O pai fica correndo lá. Ó. Maravilha. Agora não vai dar pra mais, pai. Coitadinha. Nossa, velho. Foi só um bozinho. Isso não é o chafariz. Isso é o parceiro de bombeiros. Isso é lá em Águas de São Pedro. Não, dá, velho. O que vai acontecer aí? Caiu? Tô bem, tô bem. Vixe, virou um torneio, filho. Olha a carinha, olha a carinha. Virou o Ale, filho. É tudo certo. Tadinha. Coitado da menina. Coitado da menina. Tá tudo certo. Olha lá. Um abraço pro Eduardo Machado, de São Paulo. Também pro Carlos Assunção, do bairro do Limão. Boa, boa. E o Vinícius Corintiano, de 7 anos, também. Olha lá, olha lá. Que bonitinho. Tragada, menininha. E ela já tá vermelha, né? Tá frio danado, velho. Ah, que brincadeira. Cadê aquele japonês da semana passada? Cadê? Japonês da semana passada? Aí, ele aí. Aí, ele aí, ó. Eu tinha lembrado dele, sabia? Olha lá. Olha lá. A bafurada é a melhor. A bafurada, quando ele dá um sorriso, é muito boa. Vamos em frente. O que você vai fazer? Você não tá muito bom. Isso não é pinga, não é pinga. Não? O que que é isso aí, Cachim? É, jornada dupla de trabalho. O cara tá cansado. Tá cansado. Tô com brincadeira. Olha o cara, bicho. Olha o cara. Não é fácil, não. Meu Deus do céu. Olha lá. Tá tostou. Ai, Cê Maria. Põe outro. Põe outro. Ô, o cachacha, seu negócio mal? Não, ninguém aguenta, não. Olha lá o biscuit. Olha lá. Olha o biscuit. Olha o estado dele, ó. Olha o cachorro. O cachorro chega ali, ó. Parece o Ernesto. Ele pode ter ainda, porque um dia ele melhora, para de beber, mas se beber ele é bom. Você gosta, né? Olha a cara da velha, ela gosta do Akátia. Vamos ver o que vem, venha pra todo o Brasil. Vem cá. O quê? Vem cá, vem. Vem cá? Ele tá chorando. Ele tá falando comigo? Eu morro, hein? Eu? Vem cá. Eu? Vem cá. Não, mas o que eu tô falando comigo? Com ela? Vem aqui. Eu? Ou é ela? Eu vou. Vamos brincar. Do quê? O dia de hoje foi bom. Eu comi aquele pão que deixaram cair, o Júlio deixou cair um pouco de leite. Caraca, que sono. Tá com sono? Vem cá. Tá maluco, rapaz? Você não morre de merda. Eu sabia que eu não devia ter comido aquelas coxinhas em cima da mesa. Agora eu tenho que queimar tudo se quiser pegar a cão churra. É aquela mais gostosa do bairro. É muito bom isso. É um cachorro, é um pica-pau. Nossa, velho. Vamos lá, vamos lá. Mortal. 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 Eu não quero passear agora. Eu quero ficar em casa vindo do Blue Planet. Para, para. Para, formiga. A formiga é da formiga. Eu tenho cócego. Ah, na orelha. Olha o cachorro doidão. O que? Parou? Não, 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 não. Não, não, não. Formiga. É muito bom isso. Faz só mais um pouco isso. Tá na temperatura certa. Uma galinha, né? Nasceu. Saiu. Nasceu. Eu acho que é um macho. Tem balinha aí no painel, senhor. E água no banco de trás. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Por favor, tira essa mão da janela. Por favor, não faz isso. Ai, eu falei para você parar. Toma muita água. Meu Deus do céu. Muito legal. É muito legal. A molecada se diverte. A gente também ri muito. A gente ri mesmo. A gente adora fazer uma encrenca. O que foi? A história. Ah, gente. São os cachorrinhos lá. Eu comecei a lembrar o que foi. Tá vendo ali? Tem três cachorrinhos pequenininhos. Acabaram de nascer. São filhotes. São filhotes. E alguém jogou. Ou eles caíram, a gente não sabe. Eles estão presos. No piche. Nossa. Eles estão grudados ali. Aí, o que aconteceu? Grudou. Eu quero acreditar que eles passaram ali e grudaram. Olha o que alguém jogou. Olha eles chorando. Dá uma olhada. Olha só isso, gente. Que dó. Olha o que faz. Eles estão ali grudados ali. Como faz? Que biche gruda demais. Você acredita nisso, rapaz. Não tomara que eles caíram sozinhos. Eu estou com dó. Eu estou falando. Será que alguém jogou de propósito? Eu não acho que não. Eu acho que não. Eu acho que eles estão andando ali e grudando. Não é possível que alguém seja tão mal assim. Olha lá. Aí os caras começam a mexer no piche. E não consegue tirar o cachorro. Sabe o que eles fazem? Eles tiram o solo. Olha. Eles tiram a placa de piche todinha do solo. Todinha. Estão tirando tudo. Olha. Uma borracha fica. Olha lá. Fica uma borracha, cara. E eles estão colados nesse bicho. Grudados. Mas como é que eles grudam os bichinhos daí? É o que eles estão tentando fazer, né? É um negócio que eu falo. E não pode desistir, né? Nada. E olha o tamanho dos cachorrinhos. Pequenininho. Chorando. São filhotes. Olha. Olha que dólar. Isso é na Índia, né? É. É. E esse pessoal do animal aí que estão sempre perguntando umas coisas. Sempre. Olha lá o que eles fizeram. A parte de baixo que ele ficou toda grudada. E tiraram tudo, cara. Cidaram a placa inteira, olha. Olha. Olha, na boca, cara. Na boca do cachorro. Esse aí estava mais folado que o outro. E tem que ir devagar porque machuca. É isso aí. Qualquer movimento deve doer. Sai com pedra, sai com tudo. Meu Deus, que maldade, cara. Olha lá. Ai, o rabinho dele. O rabo está preso ali, olha. É muito frágil, olha. É muito pequeno o cachorro. Olha lá. Olha só. Com a placa. Eles pegam os cachorrinhos, olha. Com a placa de bicho, olha. Meu Deus. Como é que vai tirar esse piso? Como é que vai limpar isso aí, cara? Você fala, meu Deus do céu. Como é que vai fazer? Ah, que o sapão não vai dar. Não vai. Olha. Olha ele ali. Dá uma olhada, gente. Com pedra e tudo. Olha lá. Sede. Primeiro eles estão dando água para os bichinhos, olha lá. É, tem que deixar os bichos fortes para... E eles começam devagarinho, olha lá. Acho que é com o óleo, né, que tiram, né? Estão passando um pouco de óleo, cortando com a tesoura ali, olha. Olha lá. Eles vão tentando fazer de tudo para limpar os bichinhos, olha. É, o óleo vai amolecendo, né? Olha lá. Olha a cor da luva dos caras. Dá uma olhada. E eles vão ali, ó, devagarinho, ó. Passando óleo, passando óleo, tirando. Mas você vê que os bichinhos já estão mais calmos, né? Já estão mais calmos, olha lá. Estão chorando. Estão chorando. Olha isso aí. Olha o estado do bicho, cara. Ele não consegue se alimentar, não consegue fazer nada. Olha lá. Deram água, alimentaram os bichinhos. Estão tirando o bicho devagarinho, né? Porque isso aí vai demorar, hein? Tem que ter paciência. Tem que ter paciência aí. É o que você falou. Olha a cor da luva e da mesa ali, ó. Impressionante, ó. Três filhotinhos. Olha o estado dos bichos, cara. Lembra que eles estão passando óleo para tirar os bichos. Eles estavam grudados, né? Grudados, ó. Olha lá. É difícil mesmo, cara. A gente que gosta dos cachorrinhos. Fala aí, Dennis. Fala. Tá de brincadeira. Faz parte da família da gente, o bichinho que eu sempre... Olha lá. Três dias de banho e limpeza. O Ricardinho já tinha falado e o Dennis também com óleo, né, Ricardinho? É. Olha lá. Você vai passando, ó. Quem tem um animalzinho, quem tem um bichinho de estimação sabe como é que é. Uma semana depois... Olha lá. Olha aí. Existe gente do bem no planeta, não existe, não? Olha isso. Olha lá. Três vidinhas, né? Mas eles ainda estão cheios de ódio, cheios de picha ali ainda. Eu não sei se buscaram a mãe, que eu não sei se é verdade ou não. É a mãe real. A informação que eu tenho do Ricardinho, do piloto de barro, do nosso diretor, dizendo que é a mãe deles mesmo. Encontraram a mãe e levaram lá. Naquele terreno. O que aconteceu? Aquele terreno lá que eles estavam, a mãe estava amamentando. Eles saíram e grudaram ali, certeza. Olha lá. Olha lá. Olha ele brincando com o outro. Olha lá. Um já estava olhando, olhando. Já. Puxando o rabo. Olha lá. São filhotes, né? Filhotes. Puxando, olha lá. Brincadeira. Estão aprontando já, né? Que bom. Olha lá. Olha lá. Uma bolinha para brincar. Ainda continuam sujos ainda, né? Vai levar muito tempo com essa pistola. Até sair tudo isso aí, olha. Ah, mas já está outra coisa. Já é outra história, né? Estão vivos, né? Estão vivos, né? Olha lá, olha lá. E mamando, ó. Vivo e mamando. Que é mais legal, né? Olha lá. E aí eles ficam aí para a adoção depois. E ela senta em cima deles, ó. Entra. Olha lá. Eles ficam para a adoção. Eles são colocados para a adoção depois nessa instituição. Legal demais, né? Mas levou muito tempo, né? Varam alguns dias para conseguir limpar eles. Mas o que é legal, né? Dá vida. É muito legal. Rapaziada da Animal Way. Um grande abraço. Pisa, 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 pisa. E continue fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Mais uma. Essa é demais, cara. Você já... Sabe aquela hora que você vai chupar o sorvete? Hã? E você põe a língua no sorvete gelado e a língua gruda? Sei. O passarinho estava no... Está frio para danar. Neve e tudo quanto lago. Olha. O frio danado. O passarinho colocou o pezinho aí no ferro. E o que aconteceu com ele? Grudou. Grudou. Aí como é que tira? O cara vai lá, põe a mão nele. Para esquentar. Para esquentar. Para ver se consegue tirar o passarinho. Ele tacou as patinhas grudadas. Ele batia a asa direto. E ele estava ouvindo um grito, um grito, um grito. Ele falou, pô, tem alguma coisa errada ali. E era o passarinho grudado com a patinha. É um pardalzinho ali, ó. É, no ferro gelado de verdade que está nevando, né, meu? Imagina. E aí gruda. Gruda mesmo. No ferro dele ali, ó. E eles vão ali, ó. E como é que ele desgruda? Ele está aquecendo o passarinho, ó. Ele está aquecendo para tentar tirar. Olha o que o homem fez aí. Olha o que ele vai fazer aí, Bradinho, ó. Ah, vai dando uns papuradas. Vai dando aquela papuradinha quentinha. Ali na patinha dele, ó. Está ficando quentinha. Na patinha dele, ó. Olha a cor do ferro mudando, ó. Dá uma olhada. Olha lá, vai derretendo um pouco aqui de gelo. Vai derretendo, ó. É uma casquinha muito fina de gelo, mas o passarinho é muito frágil. Ele é pequenininho, né? A sapatinha dele, ó lá. Pesa gramas um passarinho desse. Olha lá, ele vai tirar. Tira um, olha lá. Tirou. E a outra lá. Olha lá, tirou, tirou. Tirou, tirou. Aí ele coloca de volta e o passarinho vai embora. Como tem gente do bem, né? É legal, não é? É legal, mas é uma bobagem, né? Você vê, é uma bobagem. Ele podia passar reto, fingir que não era com ele. Não, não é comigo mesmo, esse passarinho desse dele. E você vê que tem a marca do pezinho, do passarinho no cano ali. Tudo dá. Mas tem gente que se importa, né? Isso é legal demais, ó. Cuidar dos outros é muito legal. É, não é? Muito legal. Esse é o Encrenca, é o programa da família brasileira. Reúne todo mundo pra assistir. Exatamente. Essa também eu vou te contar, hein? Me conta. Nossa senhora. E tem, o que é isso? É o antílope. É o antílope, é. Também grudou na cerca? Grudou. A noite, ele vinha na disparada e não viu a cerca. A cerca. Ah. E aí, o que aconteceu com ele? Ele se enroscou na cerca. Ele já tá aí há mais de 12 horas. Há um tempão que ele tá aí. É. Calma, negão. É 12 horas mesmo. Todo mundo aqui, o piloto, os caras se assustaram aqui embaixo. É, tá chegando. Aí, o que acontece? Ele vem com tudo e enroscou na cerca. E o cara fica com medo, porque isso aí é um... Ele é forte. Ele é grande, ó. Olha o chique, olha o tamanho. Ele tá tentando desenroscar a pata dele na cerca. Ó, agora chegou mais perto. Tem duas patas enroscáveis ali, né? As lá de casa, de cima. Tem duas ali, ó. Ele tá tentando tirar. Mas o cara também tem medo do bicho, né? A reação que o bicho pode ter contra ele. Exatamente. Ele tá tentando. Ele fica mais de 5 minutos e meio aí tentando. Mas ele vai mexendo, ó. Ele mexe, ó. Olha lá, ele pegou uma ferramenta melhor ali, ó. Tá tentando, ó. A traseira já tirou. Já tirou, olha lá, ó. E tem a outra lá na frente, ó. Caramba. Aí ele fala, o que eu vou fazer? Olha o medo dele chegar perto. Não dá pra piscar, né? Não, olha o tamanho do chifre do Otílope. Dá uma olhada. É, ele sem querer pode pegar o chifre no carro. Tirou e foi embora. E ele se manda, ó. A hora que ele tira, ele fala o quê? Ele vai levantar e vem pra cima de mim. Mas aí tá a grande surpresa desse negócio. Ele tira uma. Ele tira a outra pata. Ele corre pra lá. Ele vai desenroscar ali, ó. Mas o bichinho não se mexe. Oxe. Aí ele vai lá e fala, ó, amigão. Tá solto. Tá solto. Eu tirei e não se tirava. Pode vir junto e a gente já tá solto. Força aí, ó. Então, mas não se sabe se é uma defesa do bicho. Esse estado de fingir que tá morto, assim, né? Vamos dizer. Exatamente, ó. Ele fica ali mexendo, ó. Mas ao mesmo tempo ele tá com medo do cara vir pra cima dele. É. Aí ele repara que ele mexe, 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 mexe. E o antinúmero não se mexe. Xiii. Ele tá exausto. Olha o que ele foi fazer. Ele falou assim. Ele tá com sede. Ele tá muitas horas aqui preso. Foi na madrugada. Passou a noite toda. Comecei a beber. Ele falou, vou jogar uma água pro bicho. Vou pegar uma água. Pra ver se ele dá aquela... Olha lá, negão. Ele pega a água. Mas ele mesmo assim ele tá cabreiro. O bicho tá vivo, ó. Caramba. Ele pega a água e ele vai lá, põe na boca do bicho. Mas tá com medo, né? Com todo esse medo, ele não desiste de ajudar, né? Mesmo tendo medo, ele não desistiu. Caramba. O medo faz parte da história. Faz parte. O medo é respeito. Olha lá. Olha lá. Ele vai ali mexendo, ó. Aí tem uma pessoa com essa... Deve ser a mulher dele, a namorada. De repente o bicho levantou. Ele botou água pro bicho. Ele tirou lá. Lá vai ele embora. E aí foi embora. Olha lá. Ele sai correndo de medo de novo. Olha lá. Legal. O medo dele é de ele vir pra cima, né? Aí ele sai pela estrada. Bem legal. Ele vai embora, ó. Ele vai embora ali, ó. E cada história bacana, né? E se mandou. Cada história boa, né? De contar, né? O passarinho, os cachorrinhos. Agora o antílope. Zap, zap. Só coisa boa pra sua família. Mais uma. É um gato. Eu percebi. Sabe onde ele tá? Pendurado no fio? Um varal. Um varal. Um varal. Um varal do lado de fora. Que alguém coloca o varalzinho pra pendurar as cuecas. Vai lá. É. Pendurar as cuecas. É um varal ali, ó. Olha lá. É um andar baixo. Não é um andar muito alto. Deve ser primeiro ou segundo andar. Ah, mas machuca. É óbvio. Mas o bicho tá enroscado. Tá enroscado ali, ó. Aí os caras falam. Pô, como é que tá o bicho de lá? E não tem ninguém na casa. Eu ia falar exatamente. Tocaram a campainha lá pra ver se tinha alguém pra ajudar, pra atirar. Mas não tinha ninguém na casa. Não se sabe se o gato é dessa casa ou se é de uma casa de cima e ele enroscou ali. Ele ficou pendurado no varal, gente. Mas aí tem uns caras que tão ligados na história. Olha o cara, olha lá. Eles fizeram... Olha. O gato cai. Mas ao mesmo tempo que a gente tava lá. Olha. O cara com uma mochila. Ele fez um colchãozinho com uma mochila pra parar o gato. Olha lá. Não tinha nada pra arrumar pra pegar o gato. O que que ele fez? Ele pegou a mochila dele. O cara é bom, hein? Serviu de... Tirou a mochila e pegou o gato com a mochila, cara. Sensacional. Sensacional. Sensacional, né? Muito bom. Olha o gatinho aí, ó. Interão. Magoou? Ele falou, magoou? Pisa, 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 pisa. É cada uma mais legal que a outra. Isso é legal. O que que é isso? Isso é uma formiga. Tô vendo. São mochas. Não, agora são várias. Eles colocaram um doce colorido. Porque eles fizeram um estudo dizendo que a formiga se atrai por coisa colorida. Colorida. Você colocar um doce preto ali, ela não se atrai muito. Aí agora colorida não fica. E aí você tem que, ó. A bundinha dela ali vai ficando azul. É, vai ficando colorida. Na verdade, aquilo ali é o estômago dela. Entendi. São formigas indianas e a Rafaela Cedell que mandou pra gente, a nossa Rafa. Mandou o vídeo aqui, olha que beleza. E a formiga, olha como elas vão comendo ali, ó. E vai ficando azulzinha a bundinha dela. Olha lá a bundinha dela, vai ficando azul, ó. Olha lá. Na verdade é a barriga delas ali. É. Fala o que é o abdômen delas, ó. Olha lá. Ela vai comendo, ela vai ficando tudo azul, ó. Vai ficando tudo azulzinha. O alimento colorido atrai mais elas ali. Olha que louco. A formiga ali, ó. Vai levando tudo, né? É cada uma que eu vou te falar. A formiga é um bicho insistente, trabalhador, né? Trabalhador, rapaz. Não para não, ó. É a música, é a música. Ó, mataram o doce. Ela subiu pela parede. Só que é formiga, é uma aranha, né? É a chuva forte e a derrubou. É a dona aranha. Mas daqui a pouco chega uma aranha aí. Ah, tá bom. A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Por que o Ricardinho não canta? Por que você não canta, Ricardinho? Ele não conhece a música. É que você não tem vírus, filha da mãe. Então eu quero o vídeo animal. Bota a vídeo animal com a outra pra gente. Vamos lá. Ai, dona aranha. E a derrubou. Pisa, pisa, pisa. Pisa, pisa, pisa. Vamos ver o que vem. Ah. Leoas. É uma leoa. Tem mais ali. Búfalo. Ah, leoa e búfalo sempre tem maldade do leão envolvido, né? Maldade não, ele tem fome, Ricardinho. Ele tem fome, Ricardinho. Tudo bem, mas o outro tem valor à vida também. Exato. Mas não tem supermercado na selva. Não tem. Não tem cartão. Aquele pague, como é o nome do nosso cartão que a gente fala aqui, piloto? Pague e pronto. Pague e pronto. Não tem pague e pronto. Pague e pronto. Que ele coloca a grana antes pra ele saber quanto ele tem. Ele não tem isso aí. Certo? Então o que ele faz? Ele precisa caçar. É isso aí. Aí ele viu búfalo pra caramba. Aí os búfalos repararam que ele apareceu. Ih, já virou. Foi aquele. O quê? Aui. Vou me mandar. Só que a leoa de cara ela já fala, é aquele que eu quero. Tá certo. E aí ela mira no mais fraco do bando, né? Ela mira. Ela mira e vai. Ela mira e vai. Mas o vídeo é surpreendente. Ixi, uma duas. É surpreendente. É surpreendente. Olha lá. Porque foi uma leoa só. Não. São várias ali. Olha lá. Tem duas e tem mais uma outra ali. Na selva, quem caça é a leoa. Não é o leão. O leão fica lá só de boa. Olha lá. E a leoa sai pra caçar. Pegaram o búfalo. Olha lá. É o búfalo que eu falei, né? É. É o búfalo. O couro do búfalo é muito grosso. É muito grosso. Então pra ela rasgar ali é muito difícil. Demora. Isso é. Olha lá. E aí o que aconteceu? Os amigos prepararam que ela tava... Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá pro búfalo, filho. Olha lá pro búfalo. É isso aí. Olha lá. Bota essa leoa pra correr. Eu não acho legal. Ela foi pra cima. O búfalo foi pra cima e jogou a leoa longe, ó. Jogou longe. Eu trouxe pra leoa também, rapaz. É, mas não precisa ser acima. O leão também faz parte do ecossistema ali. Come o matinho. Depois vai... Ah, que matinho. Que matinho. Matinho, come carne. Olha lá. Ela se mandou, ó. Os búfalos falaram. Olha ela. Colocaram pra correr. Você vai querer colocar ela pra correr, ó. Olha ela aí, ó. Machucou, né? Ela tem que se alimentar. Alimentar a família dela. Mas a dela, entende? Vai procurar outra comida, né? É, rapaz. Olha lá. Ela foi pra cima, mas não teve acordo, não, ó. Vai procurar peixe, né? É, vai pescar. Essa mulher é aquela que cria jacaré. Não é possível. Essa mulher, vou explicar pra você direitinho. Ela tem três jacarés nesse aí. E ela é uma enfermeira aposentada. É. Ela fala, meu jacaré, ninguém mexe. Eu que alimento, eu que cuido. Ela fez tudo isso na casa dela. Quem vai querer mexer? Ah, se alguém quer levar embora, sabe como é, né, Catinho? Ela me aparece com a culpa. Ela entra lá, ó. Ela mora na Austrália e ela leva comida pra eles, ó. Eles saem ali, ó. Olha lá. Não, aí, olha lá. Olha lá. Ela cria dentro da casa dela. Dentro? Então, assim, isso é um tanque que ela fez. Isso aí dentro da sala dela. É uma coisa doméstica mesmo, né? É verdade, ó. É um criador, não é um instituto. Não tem tanta vida. Calma, calma, lá. Ela tá falando, calma. Quem vai dar banho, né? Ela tá tirando ele da banheira. Então, só pra você ter uma ideia, uma vez por semana, essa enfermeira aposentada coloca o jacaré pra dormir dentro de casa. Olha lá, meu bebê. Olha pra quê? Tô te falando, ó. Olha lá, ela falando. Vamos, entra, vai. O tamanho do bicho. Ela não namora, né? Eu tô te falando. Só de carne por semana, só mais de 120 quilos de carne que ela tem que alimentar os bifes. Olha o churrasco. Exato. Não é isso aí, né? Olha lá. Olha eles aí, ó. O que ela fez? Ela criou do lado de fora, ela fez um aguinho, um pouquinho maior. Uma piscininha, né? E lembrando que ela não tem dinheiro. Ela usa o recurso da aposentadoria dela pra sustentar os bichos. Pra colocar o jacaré, velho. Ela tem amor pelo bicho. É um bicho de estimação dela. Olha o que ela criou. Olha lá onde ela vai. Ela vai nadar com ele? Ela vai fazer um quadrinho nele, olha lá. Ela tá lá, ó. O jacaré é dela. Ela fala, pô, ele vai me entender. Eu dou comida pra ele. Mas eles são mansos com ela, né? É. Eles não atacam ela. O segredo é manter sempre alimentado, né? Bem alimentado, né? Também tem essa. É igual você. Sem alimentação, legal. Ficou nervoso. Ficou nervoso. Se faltar comida, ele vai atacar a mulher mesmo. Legal, né? Não é legal isso? Bem legal. Isso é uma australha, essa mulher. Tomando conta de três jacarés. Ih, olha quem vem aí. Enquanto isso aqui em São Paulo mesmo, cara, vem ela. Caval e Cansadas de Mecânico. Vamos ver, vamos ver. Olha o biscuit. Oi, lindo. Opa. Me chama de paciente do SUS. Meu Deus. Vamos brincar de médico? Que isso? Bora. O canal foi direto ao assunto. Você não quer brincar nunca, né? Porque do SUS. Bisco, eu vou consultar ele. Quem quer brincar com o médico do SUS? Vou fazer um exame nele. Por que é a mãe de santo? Eu sou médico. Ah, é do SUS. Deus do. Vamos lá, próxima. Oi, lindo. Você é maquinista? É. Porque o trem bão. O trem bão, hein? O trem bão. Esse trem ali tá meio desengonçado, Bisco. Tá saindo do trilho, tá assim, ó. É trem a vapor. Tá saindo do trilho. Cabelera. Cabeluda. Olá. Cabelada. Oi. Você caça rato? Porque você é um gato. Gatão. É com os gatinhos, não tem que rir. É fiatinho ainda. Fiatinho. Essa foi legal. Boa, boa. Vamos lá. Oi, carlão. Carlão. Aqui, a coisa que tá te relacionamento aqui, ó. Ó, combinou com essa moça aqui, ó. Ó. Aham. Pensa senhora. Ela fala assim, ó. Eu gosto de homem de olho preto. Eu tenho, eu tenho, ó. É, eu tenho. Ah, carlão. Não, mas não vai dar. Ela falou que gosta de boca vermelha e labo carnudo. Boca vermelha e labo carnudo? Eu não tenho. Não vai dar. Ai, ai, meu amigo. Não já fez. Ai, que cobertor. Agora você vai ficar com a boca vermelha e inchada. Os labos carnudos. Ela já tá, né? Ela já tá, né? Já tá, já tá. Ela já botou toques, hein, carlão. Se fosse um fogão, eu te beijava todas as bocas. Meu Deus do céu. O fogo acende aí. Isso aí é fogo baixo, né, carlão? Ah, muito boa. Carlão encantado. É, rapaziada. Beleza? Oi, lindo. Vamos ver o jogo. Jogo de lençol lá da minha cama. Bora. Gratinha. Pode levar os amigos. Mas será que eles não babam na banha? É, acho que ele baba. E convidou o time todo, né? Muito boa, muito boa essa. Vamos ver a próxima. Vamos lá. Oi, lindo. Você, eu passaria manteiga. Porque você é um pão. Esse tamanho parece uma bisnaguinha. Parece uma bisnaguinha, né, bisquit? Eu passava manteiga até nela. Carlão. Querendo organizar tudo. Oi. Sabe o que eu queria? Arrumar uma mulher assim que me desse carinho, dar aquela mordidinha aqui na orelha, assim, sabe? Ai, bisquit, você quer um carinho? Uma mordidinha? Vem cá. Ah, é a Luciana? Ah, é a Luciana? Ah, é a Luciana Gimenez. Ah, é a Luciana Gimenez. Deu uma entrevista pro Matheus Massafera, no canal dele no YouTube, e disse que todo homem, todo homem trai. Só tem um que eu conheço, por enquanto, eu digo que é fiel, mas que também eu acho que vai fazer uma música dele. Lucas, sorrindo homem, eu acho. Eu acho que de dois, daqui a um tempo vai estragar. Vai? Ah, vai estragar. Ah, é assim, ela tá sendo injusta. Ela tá generalizando, generalizando. Tá generalizando. Ela não pode falar, fale por vocês, Luciana. Não, eu vou falar não, que é o nosso chefe. É. Não, eu duvido que o Gimenez saiu. Não, eu não posso falar, eu ponho minha mão no fogo pelo Marcelo Gimenez. É. Eu ponho minha mão no fogo, as duas no fogo. É. Vai queimar um pouquinho? Vai. Vai. Vai ficar meio esquisito? Vai. Vai precisar de uma pomadinha? Vai. Mas pá. Mas ele é respondente. Ele é me contando. Fuçada. O Marcelo Gimenez é o cara honesto. Muito boa, muito boa. Trai. Luciana Gimenez, que tá aqui com o seu super pop. Foi bem essa semana, hein? É, muito legal. Pescareca? Lá veio o pescareca. Vamos ver o pescareca. A procura para apreender a careca aumentou 76% em todo o mundo. E hoje nós vamos conhecer técnicas para acabar com as falhas na cabeça. Lá vai ele. Lá vai ele. Opa, quase caiu, hein? Vamos ver, vamos ver. Opa, encaixou, encaixou. 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 Brasil. Encaixou. Encaixou. Olha o pescareca. Ficou bom, hein? Combinou. Ornou. Combinou. Olha lá, lá vai ele. Ele não visite. Ele vai com a peruca e pumba. Aê. Caraca, você curtiu. Aê, valeu. Ornou. Aê. Pescareca. É isso, é isso. Nós mulheres somos maiores. Oh, o que que tá mostrando eu? Agora tem o cadeiro, rapaz. Oh, é dos carecas que elas gostam mais. É, muito boa. Lá vai mais uma. Lá vai o pescareca. É o bigode, é o bigode. Esse tio, pra morrer de susto, leva uma semana. Olha a cara dele de bravo. Olha a cara dele. Opa, como é isso? Foi lá, tio. Foi aí, foi de se ver. É, tio. Mas encaixou. Olha lá. Olha o tio. Olha o tio. Olha o berço do marco. Hoje na hora do homem, olha lá lá. É dos carecas que elas gostam mais. Por que que aparece você, Dennis? É, porque eu sou um caralho legal. Careca. Ah, eu adoro. Eu adoro. Fazia tempo que eu tinha, tinha. Fazia mesmo. Olha o nosso dinossauro. Olha o nosso dinossauro. Olha lá, olha lá. Opa. Pois é difícil. Olha isso. Ai, ai, ai. Olha lá o dinossauro. Olha o dinossauro. Olha o dinossauro. Dino Medina. Olha lá. Olha o dinossauro. Nossa, ele é do outro também. Opa, olha lá. Isso foi um trocadilho. Foi uma piada. Muito boa, muito boa. Olha lá, lá vai o nosso dinossauro. Vamos ver o que vai acontecer. Ele também é um... Olha o dinossauro. Ele também é desnutrido, esse dinossauro. O nosso dinossauro é... O carnaval acabou com ele, né? Expectativa e realidade. Ele também é bagotado. Cortaram a alface dele. Cortaram a alface do dinossauro, né? Colocaram o espado. O que faz o carnaval, né? Olha o meu. É um dinossauro. É um dinossauro meio muxiba, né? Presta atenção, animal. Ele vai, olha lá. Ela deu uma sarrada no ar. Olha o dinossauro, velho. Esqueceram de encher ele, velho. Olha o dinossauro. Eu assustei agora. Tem o dinossauro da Disney e o dinossauro. Nos assustei agora. Muito boa, cara. Pô, expectativa e realidade. Olha o dinossauro. Olha o dinossauro. Até as mãos do dinossauro dá pra falar. Tá tudo certo. É nóis. A mulher faltou. Pô, barato. Tá muito legal isso. Muito legal. Olha como é que é tirar essa cara? Só em Osasco. Olha a tia, cara. Devolve o telefone dela, hein? É. Não vai sair morrendo. A tia é muito sim, pai. Muito legal, tia. Muito legal. É isso aí. Participou da brincadeira, deu avisada, se divertiu. É assim que a gente gosta. Muito legal. É o Dino do Encrenca. Divertido, né, velho? Nossa senhora. Pisa, 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 pisa. Sabe quem vem? Nossa. É a dança do peru. Meu Deus. Pusaz. Olha lá. Ai. Faz a dança do peru. Gulul, gululul. Gulul, gululul. Gulul, gululul. Adriano Espigalho de São Paulo. Gulul, gululul. Faz a dança do peru. Gulul, gululul. Daniela Espigalho de Minas Gerais. Gulul, gululul. Gulul, gululul. Gulul, gululul. Gulul, gululul. Que peru. Esse peru, se ficar distraído, vai perder o celular. Arraba. Se vacilar, esse peru vai ser roupa. Gabriel Henrique, faz a dança do peru. Olha lá, dois peruzinhos. É o novo hit lá do oriente. Ela e você é de Goiás. É uma dança sensual. Abra seus braços, mexe na mão. Olha esse peru, gente. É o peru, é o peru. Sucesso no carnaval, esse peru. Olha. João Rosado aqui do São Paulo. Olha. Olha, galera. Olha. Que leve, que espira, que espira. Foi pele, linda. Agora venha comigo, faz gulululul. Gulul, gululul. A dança pra você é a dança do peru. Faz a dança do peru. Meu Deus. Gulul, gululul. Gulul, gululul. Rebeca Rosada de São Paulo. Gulul, gululul. A barra, que está até onde que existe. Opa. Gulul, gululul. Gulul, gululul. A vez e meia, me boba. Olha, o Sertinho Grosso mandou mensagem. O Cazão mandou mensagem, meu. Cazão, casa grande, Sertinho Grosso. Tudo que você faz, que é isso? Atenção. Outro lado do paraíso, é lá. Aqui é. Deste lado do paraíso. Vamos ver a novela. Mais bolo, gente. Hoje a Suzy quis de chocolate. E a escrava aqui tá fazendo. Tô doido pra experimentar esse bolo. Tira a mão. Esse bolo é da Suzy, por favor. Por acaso a senhora tá abrindo guerra contra o Cidro? Eu? Nunca. Eu sou testemunha aqui não, viu? Dona Adneta trata o Cidro como se fosse um filho. Se você e eu nem sei se faria igual. Se fosse você, eu nem sei se você faria isso mesmo. Tá bom. Vem cá, ô, Irine. Até agora eu não tô entendendo. O que você vai fazer aqui? Eu tô trabalhando. Ah, tá bom. Não sei não. Ô, dona Adneta, deixa eu te falar. Eu carrego a Suzy pra cima e pra baixo igual um burro de carga. Não tem direito a um pedacinho de bolo. É sério? Ô, meu filho. Só um pedacinho. Só um pedacinho. Mãe, por favor. Corta um pedacinho pro Cidro. Por favor. Sim. O que grão? Vai contar um pedacinho do bolo. O Cidro. Calma, mãe, né? Suzy, com licença. Adivinha só, mamãe fez aquele bolo de chocolate que você pediu com uma calda. Eu tava com tanta vontade, bolo de chocolate com calda de chocolate. Querido, segura aqui o prato. Eu vou cortar uma fatia pra cada um. Vai cortar. Vem, o bolo já tá cortado? Sim. Gente, a mamãe cortou um pedaço porque o Cidro pediu. Uma delícia. Não quero mais. É muito bom. Eu só queria a primeira fatia do bolo cheia de calda de chocolate. Só isso. Entendi. Você quer a primeira fatia do bolo cheia de calda de chocolate? Olha o Cidro. Olha o Cidro. Cara, enlouqueci o Cidro. 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 Enlouqueci então. Eu sei que no banheiro tovar banho. Calma. Leva ela pra tomar banho. É você porque olha, eu e a Irene vamos ter que trocar lençol da fronha. Tudo causa loucura do Cidro. Não pode passar nervoso. Cara, muito legal. Vocês acham que só o Cidro consegue fazer isso? Um acidente desse não machucar ninguém É incrível Esse tigrão Esse é o encrenca Esse é o programa da família Você ri muito Sem passar vergonha com seu filho Tá na hora Pisa, 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 pisa Pisa, pisa, pisa Opa Chegou devagarinho Contagiou geral Melhor que o Facebook Ele não tem igual É uma fofocahada Todo mundo sabe Do que eu estou falando é do WhatsApp É o encrenca pra todo o Brasil Vem, vem, vem Vem, vem Olha a galera que eu estou falando é do WhatsApp Muita galera aqui com a gente no estúdio É diversão garantida no Zap e Zap E essa história, amigão, você lembra? Lembra? Deixa eu ver Essa cachorrinha Ela é mãe Certo É Olha só Ela estava completamente Tiraram a ninhada dela E ela estava triste É Ela está assustada Está assustada Aí o que aconteceu, Dentes? O que aconteceu, Dentes? Encontraram a ninhada E levaram pra ela Ela estava lá no lado Olha o que vai acontecer Ela tinha sido separada dos filhotes Exatamente Ela tinha sido separada Aí ela estava em depressão Olha a felicidade dela Olha a felicidade Quando colocaram os filhotes dela de volta Olha lá É outro rabo É só fazer o leó com balança agora Que eles falam Quatro filhotinhos juntos Olha lá Não se afasta um filho de uma mãe Não dá, né? Não dá, né? Nenhuma situação pode ser tirada Um filho de uma mãe E ele famando, né? Olha lá, olha lá Grudado Ela estava completamente A boata, sabe? No canto Dava, Dava lá E agora, olha lá Esse vídeo rodou muito E é uma cadelinha pequena, né? Uma cachorra pequena A mãe aí Olha lá Os cinco já foram adotados A mãe e os quatro filhotes Exatamente Legal demais É verdade, olha lá Os cinco e meio já foram adotados O cinco e meio já foram adotados O cinco e meio foi adotado Foi levado já os caras lá Trincadeira Legal demais, né? Muito legal Olha lá Mãe é mãe Não importa a espécie Não importa A felicidade dela Quando ela encontra os filhotes Muito legal Vem com a gente Eu sou a dona Lena A presidente do projeto Vamos ver a presidente do projeto Qual é o projeto? É um machado Uma corda segurando o machado Cortou Cortou o negócio, velho É E aí? Era pra disparar os foguetinhos, velho Ah, acendi o pavio E disparava o foguete Parabéns, deu certo Parece aquelas armadilhas Do Papalé Eu tô aqui no Paraguai Estamos aqui no Paraguai Fazendo compra aqui Hoje é domingo E eu queria saber o preço da gasolina Parece que está 262 262 Esse posto o que? É Petrobras? Petrobras É? Petrobras é o mesmo Petrobras do Brasil Hã? É o mesmo Petrobras do Brasil Olha, eu estou abastecendo o carro aqui Tá? Aqui em Salto de Uairá Como é o nome da cidade aqui, moça? Mostra para os brasileiros Que estão sendo roubados lá no Brasil Não, fala Pode falar a verdade É verdade, velho É a exportada do Brasil pra cá Pode mostrar bem O chateuzinho da menina Olha, o chateuzinho da menina Todo mundo vê O Brasil inteiro vê essa vergonha O povo está sendo roubado 262 a gasolina aqui no Paraguai Aditivada, né? Meu Deus Isso é uma vergonha Eu vou botar no WhatsApp Essa merda de país aí Chupa que a cana é doce, meu filho Você faz parte disso aí, rapaz É isso aí Queiro ou não, você também É Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa, pisa Olha as fantasias Olha as fantasias O cara levou um berço E botou aqui Perço elétrico Quem gosta é o Chico Lá de Jaguaribe, Ceará Olha a galera lá, negão Olha lá Olha Atrás de um berço elétrico Só não vai quem já morreu É muito boa, muito boa Muito boa, negão Fala aí Vou falar pra botar sua rede social Pô, quebra essa, Tatóla Bota a rede social do negão aí pra mim Olha lá Olha a onda, negão Arroba Angelo Acampos Quem é você? Sou eu Então vai lá Segue Acampos No Twitter No Twitter, no Instagram No Facebook Tudo Até no Orkut Tá tudo Eu coloquei uma foto Minha do meu pai lá Do seu Alcides Vai lá Você vai conhecer meu pai Meu velhinho Dá um recado pra ele Vai lá, entra aí Dá um recado de Alcides O quarto negão é mó gente fina Entra lá que você vai conhecer O seu Alcides Seu Alcides Um grande abraço pra ele Entra lá no Angelo Acampos Boa E manda um recado pro seu Alcides Existe o assalto Existe E existe o assalto do assalto Como assim? Como é que é isso? Presta atenção O assalto E o assalto do assalto Os caras entraram pra roubar Presta atenção em todo mundo Esse moleque aí de toca Isso Olha lá, tá enchendo a mochila E o outro tá enchendo a mochila ali Ah, tá enchendo a mochila de coisa lá Assaltando aqui Ele pediu pra um cara disfarçar E o outro vai roubando os produtos ali De repente entrou o assalto Nossa Outro Outro assaltante Que não tem nada a ver com a história De outra gangue Esse aí já vai assaltar o caixa mesmo, né? Aquele ali tava assaltando o produto É Esse aí já entrou armado Com espingalho Já quer o dinheiro mesmo Olha o outro com o skate Ele joga o skate aqui, ó O cara vem olhar o skate O outro vem por trás Derruba o cara Olha lá Olha lá Aí ele pega a arma O outro vai pra cima Joga o negócio de cima dele Quem tava assaltando Acabou salvando o assalto Exatamente Dá a arma pro cara e fala Quieto aí bandido Ela tava fazendo malabares Você acredita nisso? E ainda os dois moleques Tavam roubando E saibam de herói É isso aí Na verdade tava furtando, né? Aí ele jogou o outro pra assaltar Roubando chocolate Esse aqui fala pro dono Vai ali pegar um negócio Pra ele que tá ali debaixo Não, não é esse É o outro E o outro enchei na mochila Enchei na mochila De repente entrou o ladrão Aí chegou um assaltante Chegou o assaltante Com arma e tudo, ó Aí ele joga o skate ali, ó É, são dois moleques, ó Tão de skate, né, Dennis? Ó lá, lá Ele joga o skate Ah, ele vai jogar o skate Ele joga aqui, ó Aí o cara olha pra cá Aí o outro vai pro trás Derruba Aí deixa a arma Perigoso demais O que eles fizeram Muito, muito Aí joga o negócio em cima Aí ele pega a arma Dá pro cara e fala assim Vira que a mochila Segura que o B.O. é seu Segura que o B.O. é seu Meu Deus É muita bobagem É cada uma Olha, cuidado com a velocidade Aí escorregou Óleo, né? Aí pegou Nossa, corria Vixe Maria E a moto enroscou uma na outra? Tá enroscada lá Enroscou Ih, ficou acelerando ainda Olha lá Olha lá E agora como é que faz? Joga água Que nem cachorro E agora? Na verdade enroscou os dois aceleradores, né Aí elas ficam girando Falei maluco ali, ó Olha lá Então como é que tira isso aí agora? Sei, tá? Como é que tira? Corre pra quem falou Joga água É Olha lá E como é que ela? E elas tem muita potência essa moto Pega, pega ela, pega, vai Como? Como é que ele vai pegar? E a prova comendo solto lá atrás Os caras não derramou aí Tem que deixar virar a leca com a gasolina E esse aí? Oh Não pode tirar Não, a brincadeira da cadeira é assim Você não pode tirar a cadeira Ah, mas tem que sentar Não tirar a cadeira É Ah, é verdade Não pode tirar a cadeira Mas foi legal Não pode Ela tirou a cadeira E o cara caiu por tudo Pô, é por tudo Pô demais Ah, para Olha isso O macacão e o macacinho O macacão tá no colo de uma senhora ali Tá mesmo, ah Aí o macacinho tá mexendo na mão do macacão É A mão do macaco parece uma luva, né? É engraçado É uma luva enrugada, né? Olha lá É lisinho ali, ó Os dois, um brincando com o outro, ó E tem um pai ainda, ó E tem um pai ainda que tá ali, ó Esse que tava filmando, não? Ai, que tudo Será que ele tava filmando? É Acho que não O que você acha, Ricardo? Não sou capaz de opinar Que educadinho Mais uma Nossa, velho E o cara ia atravessando Nossa, mano Ele mesmo passou alguma coisa ali, né? Era um cara Olha lá Ele ia atravessar Opa Aí ele voltou, velho Olha isso Olha que ele viu o que ia acontecer Ele falou O quê? O quê? Deixa eu sair daqui Esse é um encrenca pra todo o Brasil Pode chegar que tá divertido demais Não Não vai fazer isso Vai Não Não faz isso Ah, não vou ver Ah, João Daqui a pouco tem João Kleber, hein? Vamos ver Nossa, velho Camiseta branquinha O cara tá bebendo, meu Que sacanagem E pronto, essa bebida pode estar quente, né? O copo mais caldeiro Olha a cara de safado que ele já tá, ó Alguém que tá filmando a visa, né? Nossa, velho Dá um pau nele Nossa Eu acho que é um café É um café, né? Cuspiu um dente ali, ó Isso aí normalmente é quente, mano Cuspiu um dente Não foi dente Era um dente desse aí Era um dente desse aí, ó Não era daquele É o outro Olha o Batman Ah, é legal demais Você que é pai sabe o que a gente vai fazer agora aí, ó Ó O moleque tá assistindo o filme do Superman com o pai É Nem pisca direito Olha lá Eu vi esse filme, ó a cena, ó a cena, né? Não, não, mas falta Olha a cara do bilirinho Dá uma olhada, gente Olha a cara do molequinho O Superman tá se preparando pra voar Olha Olha a cara dele Olha lá Olha lá O Superman voando, ó Eu queria voar assim, pô Ele também queria, gente Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá, moleque Não tem nem dois anos Olha isso Não tem explicação, né? Não tem explicação Eles gostam Olha lá Ele tem certeza que ele é o Superman Ele tem certeza, absoluta, né? Muito legal, cara Muito divertido Ana Paula Seu filho, é isso? O Erlon Erlon? Da Costa? De Petrópole? Um grande beijo Não Nossa Nossa Vixe Maria Vixe Maria Olha isso Mas o cara tava todo equipado Ele faz isso aí, ele pratica mountain bike, né? Olha, ele vem com tudo Ele pula a primeira Tinha um topo ali, ó Ah, tinha alguma coisa ali que ele pegou ali no meio, velho Olha lá, arrebentou tudo, mano Pacotou Pacotou Já é, lá, ó Põe outro Põe outro Põe outro Põe outro Põe outro Muito boa Vamos lá, zap zap Encrenca pra família brasileira Olha essa, olha a banda Olha É uma bateria É uma bateria Olha Olha o tamborim Olha o xixi Tem tudo Tem balde Tem tambor, olha lá Tem até palco Que é importante O palco é sensacional Olha o palco que eles fizeram Olha o break A panela Sensacional Olha os colegas, vixe, olha lá E eles tem ritmo Quando não tem tudo Então esse tá no Ó Bom demais Muito bom Cara, essa molecada, gente Eu vou te falar O brasileiro é criativo Impressionante Se dá uma ter incentivo, né? É muita melodia Se incentiva, se der condição pra essa molecada Vai longe Você vai ver o que a gente ia ter de gente boa pra caramba no mundo Tá de brincadeira O que ele vai fazer? Ah, não vai dar certo Não vai estourar nenhuma cordinha Ah, não vai nada? Ó Nossa Ele pegou um bom Fez o mais difícil Tá lá, tava indo bem pra caramba Ó Cheio de graça Primeira pra direita Foi Segunda Vem Vai de novo Vai Pronto Ficou-se gabando lá Para o carro que você ganha 10 Para Para o carro Fazer a curva agora Porra, vai sair o eixo inteiro, né? Ó lá Parece carrinho de brinquedos Parece mesmo, né? Brigou um pouquinho, chocou uma rodinha É Tem esse carrinho de feira que sai a rodinha Parece Parece carrinho de feira Tá bom, sai isso Carrinho de feira Calma, liga Calma Que que é isso, hein? Ah, para Que que é isso? É o cara numa moto Tocando bateria Com o farol fechado Com o sinal fechado É uma moto Batera, assim? É o Michael Jackson Vamos lá Michael Jackson Filma direito, tia Ó lá, tia filmando Ó o Jambo Bonder Olha lá, o cara Tá parado do farol Fazendo um solo de bateria lá Você acha que pôo é isso? É o negócio do farol Abriu o farol e pôr Apera com isso É muito bom É muito legal, né, velho Muito bom Lá vem o Marcos Lá vem o Marcos Descendo o morro da vossa ovelina Cuidado com a valeta, rapaz Cuidado com a valeta Isso aqui foi em São Paulo Nossa, foi em São Paulo a pé Carreira da Zona Aneste Tatu a pé aqui em São Paulo Olha lá E essa é a loja Ih, eu conheço essa loja aí Que bosta de cá é Eu pago, seguro pago É uma loja de Carro de luxo Carro de luxo ali no Tatu a pé Ele perdeu o controle ali na E o carro também era de luxo, né Ih, rapaz, nossa Por isso o Tatuola conhece essa loja É O Negão tem razão Eu não queria falar nada Mas é nóis, né, Negão? Tão junto É legal demais Olha a Ferrari Quase pegou a Ferrari O cara teve sorte que bateu na coluna Se pega nos carros Nossa E é uma Mazerati ali também Aproveita que a troca Por um carro aí nessa loja, né Mas o carro que bateu também é uma nave É É uma X6 isso aí, não é? É Ele mandou, passou na guia Perdeu o controle E mandou no... É o seguinte É o seguinte É o seguinte O time de gelo mesmo Ah Bah 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 Vamos ver Hora do jumento Dois Calma, Rickadinho Calma, Rickadinho Olha o que ele faz Isso é um número Olha lá Olha lá É uma arte que o cara está fazendo Ah, que arte Nossa Olha lá É o número zero Zeroinho Olha lá Ele tá fazendo os aninhos pegando fogo, velho. Olha lá. Olha lá. Cada um, vem, vem. Olha, cada um, vem. Haja pneu, né? Nossa, mano. Olha que maluco, velho. Olha que maluco. Fica fedor isso aí, rapaz. Maluco. É fedor de borracha queimada. Borracha queimada. Por que será que ele faz isso pra se aparecer, né? Só pode. Olha quanta gente lá atrás desse time, olha lá. Todo mundo vendo, olha lá. Olha lá, ricadinho, deu certo. Eu não gostei. É um artista, ele faz um show. E vocês ficam detonando o cara. E esse aí? Esse é um show. Ó a Vemaria. Nossa. Isso viu. Belo mergulho, hein? Olha lá, ouve, ouve. Ele não aconteceu nada com ele, ó. Ouve, ó. Tem que ouvir o som, ó. Cadê o som, filha da mãe? Tiraram? Não, tá ali, ó. Agora, ó. Yeah! Oh my God! Ele grita, yes! E o outro fala, oh my God! Garra de foguete. A segunda parte. Só que dessa vez vai ser mais emocionante. Como vai ser? Vai ser barril, gente. Aqueles caras da guerra de rojão. A segunda parte do vídeo. Ah, não acabou ainda? Não, eles são idiotas duas vezes. Não fala assim. São, pô. Porque não é possível. Mas o final da primeira parte foi muito bom, Tató. Olha lá, esse é o final. Não, não é. Não, não é, não é, né? É p***. Olha lá. Olha aí, ó. Viu, passou uma aqui, ó. Grossa! Ele acha que o guarda-chuva vai proteger? Essa aí, aí foi legal. Essa parte é boa demais, ó. Boa. Ele manda pau no cara, ó. Olha aí, ó. Nossa, velho. Esses caras são malucos, velho. Não contam pra ninguém. Não, mas eu tô gostando. Você tá gostando desse? Não tá, não pode fazer isso, velho. Não, não pode. Não pode. Mas já que fizeram, né? Já que fizeram, ainda bem que filmaram. Vai trabalhar, ó. Vai trabalhar, velho. E estão com o guarda-chuva. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Isso tá de brincadeira. Cada uma, hein. Mais uma. Ah, cuidado, cuidado. Nossa. Nossa. As carpas foram todas embora. Nossa. Nossa. E não adianta parar que... Não vai parar que não foi você não que filmaram, hein. A empilhadeira tomou... Deu um topo ali, ó. Ele veio com o escudo, que é empilhadeira, rapaz. Olha lá, olha lá. Ó. Nossa. Amanhã é aniversário do seu Diorgi. Pai do Gabriel, aqui, ó. 60 anos. 60 anos, seu Diorgi. Ainda bem que ele conserta... Seu Diorgi, desconcerta esse muro aí pra nós. E o nosso time tá feio, seu Diorgi. Tá feio, hein. Calma, mano. Só parabéns, Angelo. Calma que são só 10 anos, negão. Passa rápido. Quando você chorar, que o ano inteiro vai ser assim, Angelo. Hoje o Santos ganhou do São Paulo 1 a 0. No Morumbi. Não é capaz de opinar. Exatamente. Não é capaz de opinar? Também o cara quebrou tudo ali. Tá de brincadeira. Vamos ver o que vem. Que isso aí? Descorregador. É, vai ser uma... Ah, uma criança, uma criança. Ah, meu marido. Ainda bem tinha o cestinho pra ela botar a cabeça, né. Vai colocar a criança na caixa. Que dano, maluca. Olha só o cestinho ali, ó. Então. Pronto. A briga não tem segurança nenhuma. Tudo friamente calculado, ó. Tinha outra liceirinha ali, pô. Mas ele não tem nada. Ica, pum, pica, aí, tá. Perfeito. Ele não tem nem onde segurar com a mãozinha. Olha o pica-pau. Pica-pau, pica-pau. Ah, tiazinha. A língua da tia. Parece uma borboleta. Isso, 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 isso. Isso, 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 isso. Ele quis fazer uma graça, né. Isso, isso. Olha lá, tá gravando um videozinho pra fazer graça. Achando que é o Rambo. Uou. Parou. Vamos. Vamos lá, encrenca. Vamos com tudo. O que é isso, irmão? Olha a dança do Peru. Olha a dança do Peru. Uhul. Posso falar um negócio? Esse Peru já tá pronto no Natal, já. Faz a dança do Peru. Uhul. 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 Faz a dança do Peru. Uhul. Olha, lembrando que daqui a pouco tem mil reais de crente. Quero ver sua fantasia. Boa. Uhul. Faz a dança do Peru. Uhul. 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 É boa. Expectativa. Uhul. Uhul. E aí, molequezão, aqui, quem tá falando aqui, mano? Sabe quem tá fazendo essa live aqui? Quem? Sabe quem tá fazendo? É o doquinho de leite, meu irmão. O brindado, meu irmão. É fé, fé enorme. Aqui, ó. Eu sou o Caveirinha. Ele é o Caveirinha protegido contigo. O Caveirinha protegido por Deus, mano. Entendeu? A gente quer mandar o recado pra vocês o seguinte, meu irmão. Que a gente tem medo de polícia não. Entendeu? Na polícia é a polícia não, né? Se você quer, o Capitão Alberto aí. A gente não tem medo de ninguém não, meu irmão. Tá porque a gente é bandidão. Se eu ver um cara dele, tá o que eu vou fazer, meu irmão? Eu vou correr pra cima, meu irmão. Eu vou logo em cima. Eu quero ver que ele vem aqui na minha boca. Eu quero ver aqui na minha boca. Eu quero ver. Eu vou até pra cima mesmo. Não tô nem vendo. Não tô nem vendo, meu irmão. Não tô, mano. Negócio de Capitão, não sei o que lá. Pra mim não tem moral, não. Não tem ver, não, mano. É, mano. Queimando é nóis aqui. Queimando é nóis. É nóis aqui, ó. O doce o Caveirinha. O Caveirinha. Fica ligado. É nóis. É nóis. Agora a realidade. Isso é respeitativo. É nóis. Eu quero pedir perdão aí a todos os policiais da Amazônia, entendeu? A toda a força tástica do Brasil e do mundo, entendeu? Eu quero pedir perdão a todos. É porque a gente foi mal entendido, na verdade, né? Foi mal entendido. Foi mal entendido. A gente tava com brincadeira. Tudo brincadeira, entendeu? A gente tava só meio... Brincadeira? Você disse que ia partir pra cima. É, pra dar um abraço pro pessoal que... É, pra dar um abraço pro pessoal que... É, pra dar um abraço pro pessoal que faz com a humildade aí, senhor. Você falou mal do Capitão Neto. Eu falei mal não. Foi mal interceptado. Foi tudo erro seu, entendeu? Você disse que não tinha medo da polícia. Eu não tenho medo não. Eu tenho a pavor da polícia, entendeu? A gente tem que ter uma autoridade, entendeu? Você que falou da boca. Cadê a boca agora? É a minha boca, senhor. Eu sou um homem sexual. Eu sou um homem sexual mesmo. É por isso que ele falava aqui. Entendeu? E eu quero pedir desculpa de você mesmo, entendeu? Porque a gente ama vocês, a gente. É. A gente gosta da polícia. A gente gosta da polícia. Eu quero pedir desculpa de você mesmo, né? Mas o bandido faz isso mesmo, né? Eu sou um homem sexual e eu vou ser bebê. E qual é o recado, mensagem que vocês têm que deixar pros jovens aí? Os jovens de jovens ficam falando besteira na internet. Os jovens não falam isso não, que isso é danado pra dar merda. É isso aí, velho. Respeita a polícia, velho. Olha os fotinhos, Aline Oliveira de Guarulhos, ricadinho. Ó, hoje você pode ganhar mil reais. Poste sua foto e coloque a hashtag encrenca em família. Ó a Erika Pinheiros ali, ó. Saquera, São Paulo, ela tá aqui. Mulher Maravilha, ó. Mulher Maravilha. Tá bonitona, Erika. Alessandra Rosa Reduto, Minas Gerais. Até o cachorro fantasiado. Até o cachorro tá fantasiado, ó lá. Manda sua. Gabriel Freitas, Campos 5, que é coitacassa escrito de janeiro. Mas, ô, olha. Olha o janeiro no meio ali. O que é isso? Ah, Bema. Manda sua, que vale mil reais daqui a pouquinho. Pisa, 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 pisa. O Erika do ar. Olha lá, Ricardinho. A rede social, Ricardinho. Eu tava vendo a véia. A gente percebeu. Eu sei que é seu target, mas agora você vai precisar. A gente sabe. Essa aí é a minha rede social. Instagram, Facebook, Twitter. Podem entrar lá, me seguir. Todo dia eu mostro bastidores do Encrenca e do Quem Não Faz Toma, que é o programa que a gente tem na rádio. Boa. É bem legal. O Ricardinho apaixonou pela véia. Foi piratizado. Ricardo One Play. Pegue o celular e segue ele no Instagram. O Dilson tá naquela cabeça. Se estima lá com a rica. Eu tô meio agoniado ali, moço. Tô meio agoniado. O que foi? Tá facinho pra sair aqui. É só empurrar. Empurrar o quê? Tô meio agoniado aqui, ó. Dá pra me reforrar aí. Tá aqui no mercado aqui, o pneu aqui, ó. Entendeu? Mas o pneu não anda por cima. Tá aí no todinho. Repara aí, ó. Tá todinho em cima o pneu aí, ó. É tão fácil de passar aí, moço. Só que eu tô agoniado, entendeu? Eu quero ir aqui, moço. Ele tá aí no barranco, velho. Eu quero ir aqui, ó. Tomar uma cachaça aqui, ó. Eu ia buscar uma cerveja ali pra me tomar uma cachaça ali, ó. Aí deu só uma saída da estrada. Uma saída da estrada. Uma saída da estrada. Olha a estrada. A galera casca o bico. A galera casca o bico. Como é que ele vai sair daí? Tá facinho pra sair, moço. Vai empurrar. Ele tá facinho pra sair. Ele sai, o carro sai não. Você faz o bafômetro? Eu faço. Vai fazer o bafômetro? Eu vou dançar, né? Vai. Vai dançar. A ideia é boa. A ideia é boa. A ideia é boa. A fiquinha tá muito longe. Olha lá, o Wagner, a Ana, o Gabriel e o Felipe. Todo mundo assistindo em Crenca. Boa. O moleque faltou um impulso ali pra ele cair lá. Faltou. Boa, boa. Ainda bem que a borda é molinha, né? Aí, Cris, grande abraço pra você também, irmão. Olha lá, o que é isso aí? É, acho que é um shopping com enfeite de Natal. Que legal, né? O Vitor também tá assistindo, o Cristiano com a família, valeu. Boa, o Edgar e o Edgarzinho também. Essa galeria é em Paris. É a galeria Lafayette. Ah, é? Lá em Paris. Olha o que os caras fizeram no Natal. Que doido. É mesmo, né? Olha lá, que legal. O Neymar tava lá? Muita gente, o Neymar devia tá com a marquesina em algum lugar. Comprando um negócio, aquelas marcas famosas. Ele devia tá em algum lugar. Sapato de sola vermelha. Exatamente. Aquele sapato de sola vermelha. Custa mais que meu carro. Custa muito caro aquele sapato lá. Eu lembro tanto. Eu nem sei o que eles tão falando. É por isso, tio. O que foi? Foi isso que eu falei pro senhor, hein? Fala, conta. Fala de bagagem. Fala de bagagem. Fala de bagagem. O menino. Não, eu... Não, só... Só ligar lá na... Fala de bagagem. Fala de bagagem. Fala de bagagem. Ele é ladrão. Fala de bagagem. Eu puxo falar só. Aí pegou... Pegou, né? Eu tava dando os pneus. Aí pegou lá... Aí, 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 aí... Aí, 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 aí... Aí eu... Aí eu... Aí eu peguei o carro com ele. Fala logo, pai. Fala, desgraça. Eu não dou o quanto falar, não. Então fala. Fala, pá, 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 pá... Aí ficou na mota. Pega atrás de mim. Aí o rapaz... P, 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 pé, p, 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 p. Cheguinho lá. Não lá. Não tem que ter rapaz. Que, 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 p, 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 pph, p, 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 p. Fala atrás aí. Não pega, gente, vai Tá até o gado não dá, velho Não sai Deu, deu Abraço pro Maurício Ele é gado? É você decide, Ricadinho Vamos lá Oi, amorzinho Eu levo, eu levo o pãozinho pra você Eu levo tudo que você quiser aqui da padaria Um beijo, tá bom Tchau, te amo Vixe Maria! Oi lindo! Oi! Tudo bem? Tudo! Gostei de você! Te achei simpático! Me dá seu whatsapp! O meu? Que situação! O Ângelo é recém casado e tomou uma cantada dessa mulher sensacional na padaria! Entre no Facebook do Encrenca, Encrenca RedeTV e vá no post do Você Decide! Se você acha que ele deve se manter fiel, dê um curtir! Se você acha que ele já dá a primeira pulada de cerca do casamento, coraçãozinho! Porque aqui, você decide! Que paletó é esse irmão? Coisa mais linda! É carnaval, é carnaval! O Ângelo deve se manter fiel, você vai lá e dá um positivo! O Ângelo deve pular a cerca, você dá um coraçãozinho! Ele tá ali casado recentemente, foi comprar um pãozinho e pode levar... Um pãozão! Uma bengala! Uma bengala! Não! Não! Tem bengala aí não! Um sonho! Entra! Você decide! Você entra lá no nosso Face e você decide pra gente! Tem fuçada na rede, irmão! Tem fuçada, mas vamos ver quem é! Ah, não sabe filha da mãe! Eu te chamei! Ele sabe nada! Bota aí pra gente ver quem é! Deixa eu saber quem é! Fuçada na rede! Vamos ver quem é! Bruna Marquezine! Meu Deus! Essa menina, ela deixou a rede social maluca! A Bruna Marquezine foi criticada por uma foto que saiu dela no carnaval! Despeito! Falaram que os senhos dela estavam meio murchinhos! E compararam ela com a Marina Silva, candidata a presidente! Não é possível! Vocês estão de brincadeira! Posso falar uma coisa? Fala! Eu vi essa foto do lado da Marina e ficou parecida! Ficou parecida mesmo! Vai pro inferno vocês dois! Se você olhar! E se você concordar vai com vocês três! É que eu ainda não vi o peito da Marina Silva! Mas dá uma olhada! De brincadeira, velho! Ah, mas tá de longe paré! De perto não! Vocês precisam de um oftalmologista! Não é possível! Não tem nada a ver! Uma coisa ou outra! É porque ela tá com coque! E aí ficam falando... Ah, tinha que for silicone! Não! De brincadeira! A Marina Silva parece a vovó dinossauro da família dinossauro lá! Aquela que joga do bicho lá! Dá licença! Por falar em foto, tem a foto também do Neymar! O Neymar postou uma foto de um fotógrafo chamado Mário Testino! Sei! Ele só tira foto de pessoas... Esse fotógrafo é famoso! Mário Testículos? Testino! Hein? Mário Testino! Esse é genial! E ele tá fazendo uma série de fotos que são as pessoas só com toalha! E a Bruna Marquezine comentou! O que que ela falou dessa foto do Neymar? Ela falou assim... Desculpa mundo! É meu! Xixi no poste! Foi lá que fez um xixizinho? Pegou pra ela! Tá certo! Fussada! Tá vendo? Fussada! Na rede! Com esse Mário Testino fotografando até o Neymar ficou bonito! Você viu? Coisa impressionante! Eu não acho a Bruna bonita não! Ó! Só lembrando que tem... Você decide! Você tá resolvendo o que você vai fazer! Volta lá! E também tem mil reais na fotografia daqui a pouquinho! Ah! Fátima! Ah! Mais um Fussada? É um Fussada! Sabe com quem, Ricadinho? Sei! Dessa vez eu sei! Quem é? Fátima Bernardes! Você cantou a bola? É! Fátima Bernardes! Ela não tá na casa do William Bonner não! Ela tá passeando! Dá uma olhada aí! A senhora pode ter que ver! Ela tá infeliz agora! Fussada! Na rede! Fátima Bernardes! Essa aí vou te falar! Essa rende hein! Vou dizer Denis Motta! A Fátima Bernardes depois que saiu daquele William Bonner... Não! Do Jornal Nacional! Não é do William Bonner! Negão! Ela soltou as asas! Tá voando! Tá feliz! A felicidade faz isso com as pessoas! Ela tava no carnaval fantasiada de índio! Mas ela não era mulher gata! Mas tem várias fantasias! Cada dia ela faz um... Não dá pra repetir fantasia, né? Entendi! E ela foi super elogiada no carnaval! Agora tem uma pergunta! Por que que ela é elogiada quando tá vestida de índia e a Paula Oliveira foi detonada porque falaram pra ela que índia não é fantasia? Depende do interesse de quem xinga, né? É! Porque quando a Paula fez isso aí, fala que índio não era fantasia... E a Fátima não! Tava lá de cacique e pá! Ela é o Harry Potter de Pernambuco! E aí tudo bem! Harry Potter de Pernambuco! O namorado dela parece o Harry Potter de Pernambuco, né? Vamos falar a verdade! E aí nesse mesmo... Nesse mesmo bloquinho que eles estavam lá... Tinha uns caras fantasiados de repórter da Globo! Aí eles chegaram e viram a Fátima e começaram a entrevistar a Fátima! Aí eles falaram, vamos fazer um ping pong! E aí perguntaram pra ela... Beleu ou Maradona? Beleu! Beleu! O que mais? Beleu! Boa próxima! Chega! Chega! Descoito ou bolacha? Descoito! Foi golpe ou não? Foi golpe ou não? Foi golpe ou não? Essa empápia da Rede Globo! Boa, Fátima Bernardi! Continue assim! A vida é boa! Fussada! Na Rede! Na César! Vou te falar, ela nunca saiu tanto de casa! Tava outro dia comendo pastel na feira! Ela era igual de pastel de palmito! Vamos lá quando você decide? Vamos rever o que você decide e o resultado! Vamos dar uma olhada! Oi amorzinho! Eu levo! Eu levo o pãozinho pra você! Eu levo tudo que você quiser aqui da padaria! Um beijo! Tá bom! Tchau! Te amo! Oi lindo! Oi! Tudo bem? Tudo! Gostei de você! Te achei simpático! Me passa seu Whatsapp? O meu? Você votou! E agora? Nós vamos ver o final! Porque aqui... Você decide! Coisa linda hein! E aí? Vai me passar seu Whatsapp ou não? Um mulherão desse me dando bandeira? Peraí! Tem alguma coisa estranha! Você acha que eu vou cair nessa? Dá licença! Eu amo a minha mulher! Pode sair daqui! Vai! Eu sei o que tá acontecendo aqui! Eu já sei de tudo! Peraí! Ô João Kleber! Peraí! Não adianta não! Eu não vou cair em teste de fidelidade nenhum hein! A galera... A galera votou! Tá certo! Muito legal! Final bem legal! Daqui a pouco tem João Kleber! Resultado agora! Dos mil reais! A foto cara! A foto do carnaval! Bota aí piloto! Vamos ver quem vai levar mil reais! Edson Ribeiro de Franco da Rocha! Aê! Ó! O ovo! 10 reais! 30 ovos! 10 reais! Vendedor de ovos! Ó que legal! Levou mil reais! Que legal! Muito obrigado por você assistir o Encrenca! A gente volta domingo que vem! 8 da noite em ponto! Aqui na RedeTV! Grande beijo! Boa semana! Vem aí João Kleber! Tchau Brasil! Obrigado! Boa noite! Boa noite! Obrigado! Até domingo! Que incrível! Tchau tchau! Obrigado!